E eu queria, assim, toda vez que eu faço alguma fala, eu deixo uma mensagem, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem muito especial para vocês, que são da Câmara Civil, que são muito especiais para mim, né? Só que eu não sabia o que eu queria falar, eu não sabia o que eu queria dizer, né? Então eu pedi esses 10 segundos para que eu pudesse ordenar um pouquinho a minha cabeça aqui, para tentar lembrar de alguma frase que poderia, ou alguma mensagem que poderia deixar vocês pensativos e orientar para o futuro, né? E eu não consegui, aí veio na minha cabeça agora uma música que eu estou sentindo na minha cabeça há uma semana e que reflete muito bem o momento que eu estou vivendo agora. E a frase diz o seguinte, olha. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Porque eu tenho a certeza que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Então, pessoal, nós somos os atores principais da história da nossa vida. E nós temos o dom de ser capaz, de ser feliz. Nós não dependemos de ninguém para ser feliz. Ótimo seminário para todos vocês. Grande abraço e até um dia, se Deus quiser. Abraço. Nós agradecemos as autoridades que compõem a mesa e convidamos para retomarem os seus assentos no auditório, para que a gente possa dar início à nossa programação. Nós vamos pedir que o Gabriel Nogueira, por favor, permaneça aqui no palco, tá, Gabriel? Porque ele vai fazer a primeira palestra dessa manhã. Agradecemos também a todos os conselheiros, inspetores, representantes de entidades, demais autoridades e convidados e convidadas presentes neste seminário. E, claro, o pessoal que está acompanhando online, uma vez que o nosso seminário é transmitido em tempo real pela internet. Eu, neste momento, iniciando a programação técnica do Seminário de Engenharia, Patologia, Reabilitação Estrutural e Impermeabilização, eu gostaria de informar a você que nós teremos um momento para perguntas e respostas ao final das palestras dessa manhã. Portanto, ao final de todas as palestras, no final da manhã, no encerramento dos trabalhos da parte da manhã, a gente terá esse momento de perguntas e respostas. Ele será presencial, as perguntas deverão ser feitas através do formulário disponibilizado pela nossa equipe de cerimonial, as nossas colegas de trabalho que estarão aí circulando no nosso auditório. Eu vou convidar, neste momento, então, reconvidar, porque eu já falei que é o Gabriel, só fazer uma breve apresentação do Gabriel. O Gabriel, ele é coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREAMG e da Câmara Nacional Civil, também ele é o coordenador da Câmara Civil Nacional, desculpe. Então, com vocês, com a palavra, o Gabriel Nogueira, por favor. Muito obrigado. Bom dia novamente. Antes de iniciar a minha palestra, eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo e convidar aqui ao palco, comigo, uma das pessoas que me ajudaram muito, me ajudou muito a conseguir realizar esse evento. Não é o primeiro, é o segundo nosso. No ano passado nós tivemos e foi meu braço direito nisso também. E, este ano, novamente, topou o desafio, junto comigo, Deluca, do Instituto IDD, por favor. Deluca foi meu professor. Eu sou engenheiro civil especializado em patologia de obras civis. Fui, fiz pelo Instituto IDD, que é de Curitiba, no Paraná. E, desde então, foi 2013, nós nos conhecemos e acabamos criando aí essa amizade, participando de diversos cursos juntos. E, quando veio a ideia, veio a aprovação da Câmara no ano passado, de fazer um seminário relacionado a essa área, eu, prontamente, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi ele, falou, me ajuda. É quem conhece os melhores professores do Brasil. Então, me ajudou, está aí comigo, encarou esse ano de novo. Esse ano teve que ser um pouco mais apertado os ajustes finais do evento, porque, infelizmente, eu tive uma questão de saúde minha que me deu algumas dificuldades. Ele achou até que a gente nem ia fazer o evento, mas eu falei, não, vamos fazer sim, vai dar certo. E está dando certo, graças a Deus. Deluca, obrigado pelo apoio e te passo a palavra no tempo. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, eu gostaria aqui, na frente de vocês, agradecer infinitamente o convite do Gabriel para que nós pudéssemos co-realizar este evento, dar um apoio nesse evento. Está sendo transmitido pela internet, na nossa plataforma. Estamos, nesse momento, quando eu saí dali, 330 pessoas assistindo este evento. Então, gostaria de parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui, Gabriel, de poder ter feito em parceria com a Ucréia, ter apoiado esse evento. E toda vez que nós voltamos à Ucréia, nós nos lembramos de como é que começou esse nosso relacionamento aqui com a Ucréia. Eu vejo o Pimenta. Cadê o Pimenta? O Pimenta esteve com a gente lá em 2010, na primeira turma, foi nosso aluno. Tenho a honra de ter sido o professor do Pimenta, do Gabriel. Temos o saudoso Paulo Salomão, que nos deixou. Então, é muito importante o reconhecimento e nós nos lembrarmos das pessoas que nos apoiaram em toda essa caminhada. E também é uma alegria muito grande a gente ter aqui a oportunidade de estar junto com alguns professores. o professor Granato, que vai ser o primeiro palestrante técnico do evento, que nos apoiou e nos incentivou em 2006, quando o IDD não era IDD, antes de iniciar esta jornada chamada IDD. Então, o professor Granato nos apoiou. Hoje também estamos aqui junto com o professor Anderson de Oliveira, o mundo da impermeabilização, que vai estar aqui com a gente também dando palestras. e vários palestrantes, no decorrer, fazem parte dessa nova experiência. Eu tenho uma apresentaçãozinha de meia... É meia hora que você me deu, Gabriel? Ah, não, é três minutos, né? Tá bom. Eu tenho uma apresentaçãozinha, assim, bem rapidinha para fazer do IDD, coisa bem rápida, certo? Porque o Gabriel falou no IDD, falou quando começou com o Instituto IDD, certo? E eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre esta nossa caminhada, certo? Então, o IDD. Hoje, o IDD é uma instituição de ensino superior que possui credenciamento no MEC, certo? Desde 2016, que é especializado na formação de especialização na área de engenheiros, da engenharia civil e da arquitetura. focado na prática e qualidade, onde os professores que ministram aulas são profissionais de mercado e renomados professores, certo? De instituições de ensino. Então, isto é o IDD. Não vou ficar lendo tudo isso aqui para vocês. Está aí o material para vocês verem. E também, o IDD está passando por um processo de atualização que a pandemia nos obrigou. Até estava conversando ali com a Dalila, né? E ela dizendo, nossa, mas como mudou os cursos de vocês? Então, nós tivemos que nos adaptar, certo? E também desenvolvemos aí uma plataforma, certo? Um streaming que se chama IDD Plus, que eu vou mostrar para vocês no final dessa apresentação. Aqui, o meu sócio, o professor Dyer, certo? Que tem origem nipônica, o professor César Henrique Sato Dyer, ele sempre faz menção ao Ikigai, e isso nós internalizamos ao IDD, que é o propósito do IDD, certo? Então, nós temos claramente este nosso propósito, que é transformar tanto a engenharia, quanto a sociedade, por meio de uma educação de excelência que seja simultaneamente prática, atualizada e centrado nas pessoas. Centrado nas pessoas. Acreditamos no protagonismo dos estudantes, permitindo que sejam os condutores ativos, certo? Então, o aluno faz parte, ele constrói junto o conhecimento de sua própria jornada de aprendizado, visando construções mais sustentáveis, duráveis, financeiramente viáveis e um mundo mais humanitário. Este é o nosso propósito, é para isso que nós existimos. Nossa missão é ter um grande reconhecimento até 2030 em todo o território nacional, certo? E os valores, que nós não abrimos mão de maneira nenhuma. Seriedade, responsabilidade e ética. Este é o tripé de valores do IDD. Aqui alguns números, depois se vocês olhem com mais calma, já tivemos aí uma boa quantidade de especialistas formados, certo? Já tivemos uma grande quantidade de aulas, e assim por diante, ao que estão alguns números do IDD. Certo? E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Certo? Nós temos, desde a nossa graduação, certo? Temos duas graduações, uma graduação em tecnologia da construção de edifícios, e uma graduação de gestão de processos, a tecnologia de construção de edifícios, é uma graduação extremamente prática, extremamente prática, com professores de mercado, com professores de titulação acadêmica, mas com professores que têm prática e que dão aulas praticamente direto dentro de laboratórios. Pós-graduação, nós temos vários programas de pós-graduação, quase 30 programas de pós-graduação, certo? Que são na modalidade online ao vivo. Na modalidade ao vivo, algumas híbridas, dependendo da temática. Master Internacional. Nós temos, certo? Alguns programas, uns protocolos internacionais. Certo? Tivemos cursos, já temos desde 2012, um curso no México. Certo? Temos curso no Canadá, temos curso na Inglaterra, curso em Portugal, na Espanha. Já convido para quem quiser participar, dia 29 de abril, certo? O programa doméstico já está com data marcada da oitava turma e vai ser uma edição especial de 15 anos do IDD. Já convido a todos que militam na área de impermeabilização, que nós vamos ter um Master Internacional na Inglaterra, em parceria com a Suprema, não é isso, Ana? Na Espanha. Certo? Então, já convido a todos, este vai ser em setembro. Cursos de extensão. Os cursos presenciais nossos, certo? São cursos que têm um programa chamado IDD Experience, onde o aluno bota a mão na massa. Ele faz. São cursos de extrema interação, de extrema mão na massa mesmo. E tem os cursos de extensão, que são online ao vivo, os cursos, cursos online ao vivo. Eventos presenciais, nós auxiliamos e nós fazemos eventos também nossos, presenciais e também transmitindo pela internet. Agora, no dia 27 de junho, nós vamos ter em Curitiba o IDD Summit 2024, que é um evento comemorativo aos 15 anos do IDD. E também temos cursos em company, cursos programados, cursos feitos dentro de empresas, com formatos para empresas. Certo? Aqui, professor Dyer, certo? Meu sócio, certo? Vocês sabem como é o nome do pai do professor Dyer? Quem sabe? Professor Dyer. O meu nome é professor De Luca. Alguém sabe o nome do meu pai? Professor De Luca. Do meu avô? Professor De Luca. Então, eu sou a terceira geração de professor De Luca. O meu avô foi em geroscivil, professor De Luca, professor emérito da Universidade Federal do Paraná. Meu pai em geroscivil, professor De Luca, professor titular da Universidade Federal do Paraná. E eu, a terceira geração, engenheiro civil e professor De Luca. Porque, início a aula já há 30 anos. Comecei com cursinho, quando estava na graduação. E o professor Dyer, certo? Também tem essa veia familiar da educação e da engenharia. Se sentiram o peso da responsabilidade que nós temos. Por isso que o nosso primeiro valor, que nós não abrimos mão, é seriedade. Opa, opa, vamos lá. Vamos lá. Foi. Aqui tem um videozinho. Para mostrar. Um experiência incrível. Não é a primeira vez que eu participo do discurso DVD. E cada vez vem superando. A gente vem com uma expectativa. E sai daqui com muito mais do que a gente esperava encontrar. Não é um conhecimento superficial. Não é conhecimento simplesmente amostral. Você consegue entender e aplicar de fato na prática. Então, eu recomendo demais. Eu continuo estudando com o IDB. Fazendo cursos de extensão no México, em Portugal, na Inglaterra, na Espanha e no Brasil. E aí, esse é um video que a gente chama Isto é IDB. Certo? E agora um outro videozinho que eu gostaria de apresentar para vocês. Esse aqui é de 40 segundos. E aí, esse aqui é o vídeo. Aqui, 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 aqui em IDB Plus. Até logo. Então, essa é uma plataforma de streaming que nós lançamos. E que vocês podem visitar, idbplus.com.br. E estamos aí na Black Friday, né? Certo? Tem este cupom de desconto que eu passo para vocês. O Black 30. Certo? Que é válido aí até a Black Friday. E está aí. Então, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de ser convidado para poder auxiliar e apoiar este evento aí do CREA. Estou à disposição aí. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez, Eluca. Pode fazer mudança, por favor. Obrigado. 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 Enquanto está colocando a apresentação, a palestra ali. Pessoal, existe uma situação... Eu vou falar aqui um pouco sobre o sistema com fé e a CREA, um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que a instituição se apresenta. Existe uma curiosidade muito grande. O nosso mercado de trabalho, infelizmente, o que a gente mais vê quando se abre a boca para falar de sistema com fé e a CREA é o nosso profissional criticar o sistema. E, muitas das vezes, essa crítica se dá por falta de conhecimento do que realmente é competência, do que realmente são as atividades exercidas por esse sistema. Às vezes, a gente quer que o sistema seja mais assistencialista, mas essa não é uma função dele. Às vezes, a gente quer que ele seja paternalista com o engenheiro. E essa também não é a função do sistema. Ele é um sistema fiscalizador. Então, assim, a minha ideia aqui hoje é passar um pouquinho para os engenheiros. Aqui temos vários que são conselheiros, então já conhecem bastante o dia a dia do conselho. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a gente estar sempre reforçando qual é a nossa função, qual é o nosso objetivo. E, principalmente, para quem está online, às vezes, não tem 100% essa visão realmente do que é o sistema com fé e a CREA e mútua. Então, a minha ideia aqui hoje é passar um pouquinho disso para vocês. Qual foi a razão da criação do sistema? Algumas profissões no Brasil precisam ser regulamentadas. Então, todas essas profissões que precisam ser regulamentadas, foi criado um conselho para essas profissões. Para quê? Para normatizar, de fato. E a engenharia é uma delas. Então, assim, tudo isso é criado por quê? Ah, porque a gente quer criar um conselho? Não. Existe uma lei que embasa a criação desse conselho. Então, não é por vontade própria dos conselheiros do conselho em si que ele existe. É por questões de leis federais. E por que elas existem? Porque a gente está tratando sempre com a sociedade, com a vida humana, com o meio ambiente, com o patrimônio. Então, tudo que envolve essas questões precisa ter uma profissão regulamentada. A função do conselho, a gente fala, que as profissões regulamentadas sejam exercidas somente por profissionais e empresas legalmente habilitadas, com competência e ética. Então, a função do nosso conselho aqui é buscar exatamente isso. Que a gente garanta que somente profissionais e empresas legalmente habilitadas e competentes possam exercer alguma atividade que seja inerente às funções da, no caso do CREA, engenharia, agronomia e geossciências. Com o objetivo sempre de mitigar riscos. A vida, meio ambiente e os patrimônios. A engenharia, agronomia e a geossciência são algumas das profissões regulamentadas, como eu disse para vocês. Qual que é o benefício? Existe benefício em relação a isso? Existe. Existe muito. Se a gente não tem a regulamentação, se a gente não tem o nosso conselho atuando no nosso país hoje, o Conselho de Engenharia é o maior conselho da América Latina. Não existe nenhum conselho com a dimensão e o número de profissionais que nós temos dentro dele, como é o nosso conselho, vamos dizer, o Conselho Federal. Não o CREA Minas, mas o Conselho Federal. Então, assim, e a nossa profissão, vou dizer, principalmente com propriedade da engenharia civil, ela é muito, vamos dizer assim, vulgarizada no nosso mercado. Se você adoece, você vai no médico. Se você tem algum problema de justiça, a primeira coisa que você procura é um advogado. Se você quer construir uma casa, você vai no Zé da Esquina, você procura o seu vizinho, você procura onde você construiu, como é que você fez, você procura todo mundo. A hora que dá um problema, você chama o engenheiro. Então, são poucos, na hora que a gente vai olhar na dimensão de país, dimensão territorial que a gente tem e de obras que existem, são poucas as obras, são poucas as pessoas que têm a capacidade, o pensamento real de quê? De que eu preciso contratar um engenheiro para fazer as atividades de engenharia, eu preciso contratar um agrônomo para fazer uma atividade de um plantio. Todo mundo acha que pode fazer tudo. E isso é muito prejudicial para a nossa profissão. E essa é exatamente por causa desses leigos que atuam no nosso mercado, que atrapalham o mercado. Não é garantia de mercado isso, tá, gente? Isso é garantia de segurança para a sociedade. Porque a hora que chega um pedreiro, sem qualquer conhecimento técnico, por mais que ele tenha o conhecimento prático, conhecimento prático é muito diferente da técnica, ele sabe fazer, mas ele não sabe por que fazer. O engenheiro, às vezes, ele não sabe fazer. Ele não vai saber botar a mão na massa e levantar uma parede no prumo certinho. Mas ele sabe por que tem que ser feito daquela maneira, ele sabe a técnica que tem que ser utilizada para alcançar aquele objetivo. E é aí que a gente tem que juntar as duas coisas. É onde a gente tem que exigir, o nosso conselho está aqui exatamente para isso. para poder ir ao mercado, identificar onde tem essas falhas e corrigi-las. Como corrigir? Com a fiscalização, com a autuação do leigo, porque, infelizmente, o brasileiro também só aprende na hora que dói no bolso. Enquanto a gente, fazendo uma analogia, a gente estava conversando ontem com o Yoganã sobre isso, se eu passar a 200 por hora em uma rodovia, a Polícia Federal viu, chegou para mim e falou, você passou a 200, ele não me multar, ele não fazer nada? Ah, então beleza, então pode ir embora. Eu não vou fazer mais. Na próxima esquina, estou eu a 200 de novo. Ele passa a mão na minha cabeça e não me multa e não faz nada. Na terceira vez, eu estou fazendo, então eu vou comer. Eu tenho um acidente, vou matar alguém ou vou morrer. E aí, não tenho o que fazer mais. Mas, muitas das vezes, se ele chega e me multa, eu vou virar e falar, opa, doeu no bolso, deixa eu repensar, na próxima vez aqui, se tem a informação ali que é 60 por hora, não vou andar a 200, não, vou andar a 60. Porque eu sei o tanto que isso é ruim. Então, às vezes, a gente aprende na dor. Mas, eu, Gabriel, penso que a gente também tem que buscar, a gente tem que difundir conhecimento, a gente tem que divulgar quais são as funções do sistema, a gente tem que divulgar a nossa profissão para que isso vá se reduzindo ao longo do tempo, para que isso vá entrando na cabeça, sendo introjetado na cabeça da sociedade. E aí, com isso, a gente vai tendo uma valorização profissional muito maior, a gente vai tendo construções mais bem feitas, mais seguras e uma sociedade mais tranquila em relação à engenharia civil, que é o nosso caso, que é onde eu estou falando aqui hoje. Então, ali é o que a gente resume, o que é, quais são os benefícios do conselho, segurança, qualidade de vida, sucesso nos empreendimentos, qualidade nos serviços, custos adequados, evita acidentes e prejuízos e sustentabilidade. Eu, como eu falei, eu sou da área, eu trabalho, eu tenho uma empresa onde eu trabalho com diagnóstico, engenharia diagnóstica, como também com execução, de reabilitação estrutural, de reforço, recuperação, impermeabilização. E a gente vê a quantidade de erros que tem por causa de falhas executivas. Muitas das vezes por falta de um dimensionamento adequado, por falta de contratar uma pessoa qualificada para executar o serviço. E aí entra em quê? Custos. Então, quando você tem a ideia do sistema, a gente tem profissionais habilitados, competentes, para evitar custos. E a hora que a gente vai entrar em uma obra, uma obra com cinco anos de construção, já está precisando fazer reabilitação estrutural. Esse custo não foi previsto pelo empreendedor. Isso já se torna, vai se tornando prejuízo para ele. Ah, o cara comecei a construir minha casa, com pedreiro, deu um problema, a casa está toda brincada. Isso é prejuízo. Então, o barato sai caro no final das contas. Deixar de contratar um profissional, ele vai sair muitas das vezes, em alguns casos, pode até passar, gente. Acontece, mas eu construo há 10 anos e nunca deu problema. Eu construo há 30 anos e nunca deu problema. Mas o dia que der problema, a pessoa que está fazendo isso pode estar colocando a vida de alguém em risco. E vida não tem preço. A de ninguém. Então, nós estamos falando mais uma vez, só para acompanhar aqui os slides também. Eu, na verdade, não gosto muito de ficar acompanhando slides. Eu gosto mais de ir falando. Mas, por protocolo, vou acompanhar aqui, por ser questão do nosso sistema. Evita que leigos prestem serviços sem qualidade e com preços impraticáveis. Eu apresento 10, chega 1, apresenta de 1. É uma coisa que você fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Como é que eu vou executar um serviço que você estava cobrando um preço que você não paga nem o material dessa obra, são aqueles famosos profissionais que, infelizmente, vão andando pedalada em obra, recebo um pouquinho dessa daqui, recebo um pouquinho da outra de lá e vou tentando tampar buraco e uma hora a bomba estoura. E aí também vai cair no colo de alguém e alguém vai sair prejudicado. Então, evita que profissionais prejudiquem a reputação das profissões por condutas antiéticas. Essa conduta acontece de, isso que eu acabei de falar, acontece de muitos profissionais fazerem. Então, isso é uma conduta antiética. O Conselho tem por obrigação também prezar por isso, porque é a reputação da nossa profissão. Então, a gente está aqui exatamente para poder combater essa falha também. Por quê? Porque a gente busca aumentar a confiança da sociedade na profissão. Quanto mais o Conselho conseguir mostrar para a sociedade que aqui estão profissionais habilitados, profissionais competentes, que respeitam, que zelam pela profissão, zelam pelo bom preço, pela boa qualidade da engenharia, isso vai sendo difundido automaticamente. As coisas, às vezes, o trabalho formiguinha ali também. Como eu falei, às vezes eu procuro um vizinho. Antes de eu procurar um engenheiro, eu procuro um vizinho. Mas, às vezes, o seu vizinho pode ter contratado um engenheiro. Ele fala, olha, eu fiz com o engenheiro, deu super certo, minha obra foi um sucesso, está aqui. Contrata. Isso é a melhor propaganda que tem. Para mim é essa. Eu fiz com o fulano, faça com ele que dá certo. É sinal que você já teve um bom trabalho e a tendência disso perpetuar é muito grande. Melhora a percepção de valores das profissões pelas pessoas e empresas contratantes. E contribui para a capacitação dos profissionais. Mas, quando eu digo aquilo ali, desde que eu assumi, voltando aqui um pouquinho, só para contar um pouquinho da minha história, eu nasci dentro desse conselho. Então, eu tenho um carinho, eu tenho um amor muito grande pela minha profissão, eu tenho um carinho muito grande pelo conselho de engenharia, porque meus pais se conheceram, se casaram aqui dentro e constituíram a nossa família toda aqui dentro. E a vida inteira, vivi escutando dentro de casa, era no café da manhã, no almoço, na janta, escutava falando de CREA. Os dois trabalhando dentro do CREA, tinha que ser, acabava sendo assim. E aí, fui ganhando aquele prazer por isso, meu pai é fiscal do CREA, e quando criança eu brincava, eu falava, qual é o seu sonho, Gabriel? Ser fiscal do CREA. Um menino quer ser igual ao pai. Eu brinco isso muito na Câmara, porque eu falava muito isso. Eu queria ser igual ao meu pai, eu queria aquilo de toda maneira. E aí o tempo foi passando. Eu criei, tive a vontade de fazer engenharia, mas fiz concurso e vim trabalhar aqui dentro. Fui concursado dentro do CREA, trabalhei na época na ouvidoria, cadê o Luiz Pimenta? Ele estava aqui. Na época, eu entrei, inclusive, no lugar dele. Ele saiu da ouvidoria na época, e eu entrei no lugar dele. Fiquei um tempo dentro do CREA e resolvi que eu ia sair para poder seguir a minha carreira como engenheiro de mercado. Sentir o que era o mercado, porque dentro do sistema é uma questão mais legislativa, é uma questão mais de burocracia, de leis e tudo. E saí do sistema, voltei depois como conselheiro. E isso, para mim, foi um motivo de muito orgulho, porque é a hora de, como conselheiro, tentar fazer algo a mais pela minha profissão. Deixar aqui um legado, alguma coisa de história para os meus colegas de profissão. Porque isso também, querendo ou não, de uma forma ou de outra, impactará na minha vida profissional. Porque eu, antes de qualquer coisa, antes de estar aqui dentro como conselheiro, antes de ser coordenador da Câmara, eu sou profissional, eu sou engenheiro civil. Então, mais do que ninguém, eu tenho também interesse que as coisas aqui saiam de maneiras adequadas para a gente lá fora. E aí, o dia que eu assumi a coordenação da Câmara de Civil no ano passado, eu falei que uma das coisas que eu defendo é que o Conselho, para mim, tem que fazer sempre aquela última coisa ali, contribuir para a capacitação profissional. Nada melhor do que você contribuir com conhecimento para as pessoas. Conhecimento ninguém tira de você. E quando você tem e consegue transmitir isso para os outros, que é o caso dos nossos palestrantes aqui, hoje e amanhã, isso é gratificante. Se o Conselho conseguir promover isso, isso, de fato, vocês também estarão contribuindo para a educação continuada. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que o nosso Conselho precisa motivar, precisa incentivar, precisa fazer mais do que isso. A gente está aqui como conselheiro, a nossa função é relatar processo, como o Marcos Gervasio falou, o João também, o João, desculpa. Nossa função é relatar processo? É, mas não é somente essa. A nossa função, principalmente, é divulgar o nosso sistema, é divulgar a nossa profissão, é capacitar os nossos profissionais lá fora. Então, a gente precisa trazer o profissional para dentro do sistema. E eu, particularmente, enxergo que a melhor maneira de trazer um profissional para dentro do sistema é oferecer para ele educação. Eu não posso oferecer dinheiro, eu não posso oferecer benefícios. Nada disso o sistema pode oferecer, porque nós somos uma autarquia federal. Mas ensino, educação, nós podemos oferecer. E isso a gente pode oferecer, como está sendo hoje, de forma gratuita. E aí, compete a cada um de nós, cada um de nossos profissionais, correr atrás disso também, estar aberto a realmente querer aprender. O sistema, ele é composto por CONFEA, CREA e MUTO. O CONFEA é o nosso Conselho Federal, é quem cria as nossas resoluções, quem legisla pela nossa profissão. O CREA, ele aplica e ele faz uma legislação regional para adequação dessas resoluções, para que se possa ter um processo de fiscalização mais assertivo de acordo com cada região. E a MUTOA é a nossa caixa de assistência dos profissionais do CREA. Essa, sim, é assistencialista. Essa, sim, está ali para dar benefícios, para ajudar. Mas como é que ela ajuda? De onde que sai isso? O dinheiro dela vem das nossas anuidades, vem das nossas ARTs. Tudo isso, tudo que nós, profissionais, pagamos, de uma maneira ou de outra, ele é transferido para essa MUTOA, que é a caixa de assistência, e que se torna benefício para nós. Então, as profissões do nosso sistema têm a função ali de gerar riquezas, de inovação. Hoje, a gente está aqui, exatamente, nesse seminário, buscando inovações tecnológicas, buscando mais conhecimento, transformando. A nossa profissão transforma recursos naturais em edificações, que é a nossa profissão de engenharia civil. Meio ambiente, a nossa parte ambiental, tem aqui a Aline, que é a nossa conselheira da Câmara, que também é engenheira ambiental, para proporcionar qualidade de vida, sustentabilidade. Como foi instituído o nosso sistema? A Lei 5.194, ela diz, no artigo 26, que o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia é a instância superior da fiscalização do exercício profissional. Então, ali está o nosso supremo. O CREA é a primeira instância, o CONFEA é a nossa, teoricamente, no CREA somos duas instâncias julgadoras, e o CONFEA é a nossa terceira e última instância, a instância superior. Essa lei, a Lei 5.194, é ela quem faz, ela dá ali as atribuições de cada um dos conselhos. E a deles do CONFEA, ela mostra que o CONFEA tem por atribuição examinar e decidir, em última instância, os assuntos relativos ao exercício das profissões, julgar, em última instância, os recursos sob os registros, decisões e penalidades impostas pelos conselhos regionais, baixar e fazer publicar as resoluções previstas, regulamentação e execução da presente lei, julgar em grau de recurso as infrações do Código de Ética Profissional do engenheiro e do engenheiro agrônomo elaborado pelas entidades de classe. Hoje, o nosso CONFEA, ele é composto por 18 membros, 18 conselheiros federais. Isso daí é até uma briga que já existe, para poder ter essa alteração dessa lei e essa mudança da composição do CONFEA, porque nós somos, no total, 27 estados. Não tem um representante de cada estado no Conselho Federal. Hoje, o CREA Minas é um estado que está sem representante do Conselho Federal. É por vontade do CREA Minas? Não. Existe uma regra que a gente chama de Rosa dos Ventos, que tem um período onde cada estado vai ficando sem conselheiro. E hoje, o CREA Minas está sem conselheiro. O nosso último conselheiro federal foi o Gilson Queiroz. Ele esteve como conselheiro federal até no final do ano passado. E aí, agora, a gente fica sem conselheiro. Se eu não estou enganado, aqui são três anos sem termos assento no CONFEA novamente. E aí, acho que o nosso próximo é a engenharia mecânica. A gente tem assento na engenharia mecânica, que é o próximo mandato do CREA. Então, assim, o presidente do CONFEA, ele é eleito por mandato por nossos profissionais. Acabamos de ter eleição, onde o Vinícius Marquesi, do CREA São Paulo, foi eleito presidente do CONFEA para o próximo mandato. E o vice-presidente, assim como aqui no CREA Minas, ele é escolhido pelos conselheiros, na verdade, ele é escolhido pelo presidente e homologado pelos conselheiros federais. Mas tem que ser um conselheiro federal para ser vice-presidente do CONFEA. Os CREAs estão ali também, na 5.194, falando que no artigo 33, ele é um órgão de fiscalização do exercício das profissões de engenharia e agronomia em suas regiões. É o que a gente faz aqui dentro. Então, o CREA Minas, nós temos as câmaras especializadas, onde essas câmaras geram as diretrizes de fiscalização para que se possa encaminhar para os departamentos, sai ali do nosso departamento, que ele é uma área técnica, encaminha-se para a área do departamento de fiscalização, para que eles possam seguir essas orientações que vêm das câmaras. Então, a câmara, ela legisla, teoricamente, aqui dentro do sistema e nós temos ali o setor que é executivo, que é a parte da fiscalização, ele é um setor executivo. O CREA, ele tem que criar as câmaras especializadas, cada CREA tem a câmara de acordo com a quantidade de profissionais que estão em suas regiões. Aqui no CREA Minas, nós temos hoje oito câmaras especializadas, que é engenharia civil, elétrica, mecânica, agronomia, agrimensura, engenharia de segurança do trabalho, química e geologia em Minas. Obrigado. E o CREA também, ele tem que registrar e examinar as reclamações e representações acerca de registros, julgar e decidir em grau de recurso os processos de infração da presente lei e do código de ética, enviados pelas câmaras especializadas e julgar em grau de recurso os processos de imposição de penalidades e multas. Como que funciona esse processo? Todo o ato de fiscalização do CREA, ele inicia lá na fiscalização, acho que aqui tem até um gráficozinho, daqui a pouco eu mostro para você que tem um gráfico de como que ele começa, onde ele começa e onde ele termina. Então, assim, ainda é a atribuição do CREA organizar o sistema de fiscalização do exercício, das profissões regulamentadas pela presente lei, examinar os requerimentos e processos de registro em geral, expedindo as carteiras profissionais, organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas, organizar e manter atualizado os registros das entidades de classes referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com essas leis, devam participar da eleição de representantes destinadas a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal. O CREA, ele é da composição, ele é constituído de brasileiro diplomado, em curso superior, legalmente habilitado, de acordo com a lei 5.194. Temos um presidente, eleito por maioria absoluta dos profissionais do Conselho, comandado de três anos, tivemos eleição agora, foi apresentado o Marcos Vinícius Gervásio, que será o nosso próximo presidente, e um representante de cada escola ou faculdade de engenharia e agronomia com sede na região. Então, as instituições de ensino que têm sede em Minas Gerais, ela pode solicitar que tenha cursos relacionados à engenharia, agronomia e geossciências, ela pode requisitar assento no CREA Minas e representantes direto das entidades de classes de engenheiros e engenheiros agrônomos registrados na região em conformidade com o artigo 62 dessa lei. Então, hoje o CREA Minas, ele é composto por 108 conselheiros, dentre eles, representantes de entidades de classe e representantes de instituições de ensino. Esses conselheiros acompanham o nosso plenário, e dentro deles nós temos as divisões dessas oito câmaras, onde a engenharia civil, na nossa Câmara de Civil, nós temos ali hoje 37 conselheiros titulares. São esses conselheiros que fazem o julgamento de todos os processos que entram dentro do CREA. Não somente processos, a gente também, quando a gente fala em julgamento de processos, fica parecendo que eu só penso em autos de infração, em coisas assim. Não é. A gente julga autos, a gente julga processos éticos, nós também temos que nos preocupar com a parte de orientação para fiscalização, ajustes, interpretações da lei. Tudo isso é função de nós, conselheiros, aqui dentro do CREA, de fazermos. Então, as câmaras especializadas são esses órgãos. É a atribuição da Câmara julgar os casos de infração da presente lei no âmbito de sua competência profissional, julgar as infrações de código de ética, aplicar as penalidades, apreciar e julgar os pedidos de registro profissionais das firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades de região e elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais. Hoje, quando a gente pensa e faz aqui uma visão geral de tudo, nós temos ali instituições de ensino, entidades de classe, sociedade, arcabouço legal, mercado e o CREA sendo o centro de tudo isso. Mas ele é um centro que tenta buscar o quê? Levar essas informações para quem? Para a sociedade. O final, o objetivo final aqui é sempre atender a sociedade no geral onde nós também estamos inseridos como profissionais, nós também fazemos parte dessa sociedade, onde ter ali, oferecer bens, serviços que atendam as necessidades de todos nós. Nós precisamos que o Conselho esteja ali para defender a nossa classe profissional, porque isso valoriza a minha profissão, uma vez que ele está sendo, que é cobrado a participação de um engenheiro, que é exigida essa participação ali dentro, isso começa a ter uma valorização do meu trabalho. Se não fosse cobrado, vou dizer para vocês, existe quem defende o encerramento das atividades do Conselho de Engenharia. Eu aposto com quem quiser. Se fizer um teste, um ano sem Conselho, a engenharia acaba. acaba com um ano. É capaz da sociedade conseguir acabar com a engenharia civil, que não se contrata mais ninguém. Todos os engenheiros vão ficar desempregados. Se não tem obrigação, acabou. Porque vai no que é mais fácil, vai no que é teoricamente mais barato. Daqui cinco anos, nós temos um colapso geral no nosso país. Então, a função, o que a gente busca muito é isso aqui hoje. e aí aqui, só para dar um rito processual para vocês, como eu falei, que tinha, o processo, ele inicia quando? Quando a gente fala disso. A fiscalização, ela é orientada pelas câmaras especializadas e o fiscal vai para a rua para fiscalizar. Quando ele chega e ele identifica alguma infração aos preceitos legais, ele emite ali um auto de infração. ao emitir esse auto de infração é concedido para o autuado, seja ele leigo, seja ele profissional, um prazo de dez dias para que ele possa apresentar uma defesa. Por que que dá essa defesa? Às vezes, pode haver erro da fiscalização. Eu cheguei na sua obra, fiscalizei e verifiquei, olha, não identifiquei aqui, porque às vezes, qual que é a dificuldade do fiscal? Ele chega na obra, nem sempre ele acha o proprietário, nem sempre ele acha o profissional ali dentro, muitas das vezes e na maioria das vezes ele vai achar o pedreiro que está ali trabalhando, um mestre de obra, um encarregado, alguém, algum operário. E aí essa pessoa atende ele e ele pergunta quem é o proprietário da obra? Ah, é o fulano ABC. Ok, peguei os dados, vai consultar no sistema tentar achar aquela obra para ver se existe um profissional. Não, não achei profissional. Então, emite-se o auto de infração para o proprietário do imóvel por falta de contratação de profissional legalmente habilitado para executar as atividades. E aí, ele vira e fala assim, opa, nesse prazo de dez dias ele, eu tenho um profissional sim, só que ele não colocou o proprietário ABC, ele colocou o DEF. Ah, é minha esposa que é a proprietária, não colocou no meu nome, colocou no nome dela, é meu irmão, é meu pai. Então, na hora que vai ver, realmente existia ali sim um profissional habilitado, já contratado, às vezes o cara não coloca o endereço certo, ao invés de colocar o número do imóvel, coloca o lote quadra. É difícil para o sistema, a gente não consegue hoje, da maneira que as tecnologias, o jeito que a gente trabalha aqui hoje, o CREMinas pelo menos, a gente não consegue filtrar tudo isso, não consegue saber que o lote quadra tal é exatamente o mesmo do número tal. não existe esse cruzamento de informações. Então, a hora que verifica-se isso, é nesse prazo que o profissional ou o proprietário tem para emitir uma defesa, essa defesa é avaliada e aí a nossa Câmara especializada é que vai julgar esse processo e dar procedência ou improcedência no processo. Se o profissional regulariza a situação, o proprietário realmente não tinha contratado, vou lá e contrato um profissional agora para acompanhar a minha obra, então eu regularizei a situação a qual eu fui autuado. Quando tem essa regularização de autuação, a nossa Câmara, aqui no CREM, a gente tem por praxe, a gente não posso cancelar a multa porque isso é prevaricação, mas eu faço uma redução dessa multa para o valor mínimo legal. Então, o autuado tinha ali uma multa às vezes de R$ 700, ela vai cair para R$ 200 e pouco. então ele vai pagar um valor ainda, mas ele paga o menor valor que existe vigente na lei. Muitas das vezes o profissional não entra com recurso, não entra com recurso, aí o processo tramita a revelia, se você, que é você, autuado, não recorreu, como que eu vou poder te defender? Não tem jeito. Então o processo vai caminhar, ele vai passar a revelia, igual a qualquer processo na justiça. Se você for denunciado na justiça e não se defender, o seu processo tramita a revelia e você é considerado culpado. Após passar dentro da Câmara, o profissional ou o proprietário, sendo ele leigo, ele tem o direito de entrar com recurso ao nosso plenário. Então sai da civil daquela esfera de 37 conselheiros julgadores e vai para a esfera de 108 conselheiros se tornando julgadores. Ele tem para isso, ele tem um prazo de 60 dias para entrar com essa defesa. e esses 60 dias pode ser que ele regularize a sua situação. Ele não havia regularizado enquanto o processo estava na Câmara, o processo foi mantido, ele regulariza depois, o processo pode ter uma redução do valor da multa ou então ele consegue depois desse período comprovar que ele já tinha regularizado antes da fiscalização e aí o processo é cancelado também. Quando tem a comprovação de que está antes do fator gerador do alto de infração ele estava regularizado, a gente pode sim cancelar a multa, porque aí eu não estou cometendo prevaricação. Eu estou comprovando que foi um erro de processo, houve um erro no processo. Se ainda assim, após o julgamento do plenário do CREA, o julgado não se sentir agraciado ou achar que ainda há ali uma, vamos dizer, uma injustiça, ele pode recorrer ao plenário do CONFEA, que é a última instância. Se o plenário do CONFEA, ele tem um prazo de 60 dias após a decisão do CREA Minas, no plenário, ele tem um prazo de 60 dias para poder recorrer ao CONFEA. Se no CONFEA, ainda assim, ele for julgado e não satisfazer, mas ele conseguir apresentar fatos novos, ele pode fazer um pedido de reconsideração. Aí o CONFEA vai analisar esse pedido de reconsideração e eles vão julgar o processo do proprietário ou do profissional, do autuado, vamos dizer assim. Pessoal, falando um pouquinho sobre o trabalho nosso, que é algo que não está aqui, mas é um trabalho que a Câmara de Civil tem adotado nos últimos anos, a gente tenta sempre buscar melhorias e entendimentos na lei para benefício do profissional do sistema. constantemente nós temos ali decisões de Câmara que são para benefícios do profissional. A última decisão que nós tivemos, inclusive, na nossa Câmara, ela é para o profissional e principalmente o que mais sofre. Hoje o sistema CONFEA e CREA é praticamente o que mais sofre é o engenheiro civil. Por quê? A nossa profissão é mais palpável, é mais fácil de ser identificada que está tendo alguma execução. Passei na rua, vi uma obra, opa, civil. pavimentação, civil. Quase todo lugar você vê engenharia civil sendo aplicada. Então, é mais difícil do que você enxergar às vezes uma engenharia elétrica, engenharia mecânica. Essas são mais difíceis de serem vistas porque às vezes estão lá dentro, está escondido, você não consegue enxergar o que está acontecendo lá. Mas a civil é a mais palpável de todas. Tanto é que o número é astronomicamente maior de processos da engenharia civil do que em todo o sistema, não estou falando só de Minas, mas em todo o sistema com fé e creia de engenharia civil é muito maior do que das outras câmaras, não desmerecendo as outras. Que isso fique bem claro. O objetivo não é esse. É só mostrando que o nosso realmente é mais palpável e acaba, a gente vai pelo que está mais na frente, não tem jeito. Até porque a própria sociedade cobra mais da engenharia civil do que das demais. E aí, com isso, o que a gente começou a notar? Muita reclamação de profissional com alegações relacionadas à ERT. Porque o nosso sistema passou por uma reformulação muito grande, onde nós tivemos uma troca de sistema, tivemos que adotar uma tabela de obras e serviços que é especificada pelo Confeia, onde ela virou aquela tosa na hora que vocês vão preencher a ERT, que tem aqueles diversos itens de preenchimento que geram dificuldades na hora do profissional preencher. Só que a nossa fiscalização tem uma orientação passada pela Câmara. O que ela deve fiscalizar em cada empreendimento? Quando ela chega a uma edificação de 200 metros quadrados, o que é o mínimo que ela tem que cobrar? Mesmo sem evidenciar. Porque se eu tiver evidência de qualquer atividade de engenharia, é obrigação da fiscalização exigir que tenha o acompanhamento técnico de um profissional habilitado para aquilo ali. Mas a Câmara dá uma orientação. Independente se você achar ou não, cheguei em uma casa de 200 metros quadrados, você tem que exigir um projeto estrutural. Não existe não ter um projeto estrutural para uma edificação dessa. Porque você vai ter fundação, você vai ter vigas, pilares, lajes, então tem que ter. Tem que ter um projeto elétrico para uma edificação desse tamanho. Não tem como se fazer, puxar qualquer fio ali, porque esse é risco de incêndio. Então, a fiscalização tem todas essas orientações. Só que aí a gente começou a notar que os engenheiros estavam tendo uma dificuldade de que ele chegava, eu fui contratado para fazer, vamos dar um exemplo aqui, o projeto arquitetônico, elétrico e estrutural de uma edificação. Fiz os três projetos, entreguei para o meu cliente, mas na hora de fazer a minha ERT, eu anotei projeto arquitetônico e projeto estrutural. Eu esqueci de anotar o meu projeto elétrico. acontecia sim, a fiscalização chegou, olha, profissional, você vai ser autuado por falta de anotação de responsabilidade técnica pelo item de projeto elétrico. Só que aí, entra nessa parte que a gente fala, a gente também tem que tentar estudar, tentar sentar, tentar entender o que fala nas leis. E isso está preconizado na Lei 6.496, artigo 1º, onde diz que toda atividade de engenharia, toda obra e serviço de engenharia deve ter o acompanhamento técnico de um profissional e deve ser emitida a ERT. Só que aí a gente começou, Minto, todo contrato, escrito ou verbal, deve ter anotação de responsabilidade técnica feita. Só que a gente começou a pensar o seguinte, espera aí, o que está faltando não é a ERT da obra, porque o contrato em si tem uma ERT, porque eu fui contratado para fazer três projetos. Eu deixei de anotar uma atividade, o meu contrato está anotado, a minha atividade não. E aí a gente foi fazendo essas leituras, só que existia uma resolução, que era a 1025, que ela falava sobre esse caso, onde ela dava um prazo para que a fiscalização, a Câmara mesmo, informasse ao profissional que existia um erro de preenchimento na ERT e ele deveria ali fazer a correção dessa ERT com a possibilidade, se ele não fizer, da Câmara Especializada cancelar a ERT dele, porque ela não é compatível com o contrato. Só que, posteriormente, veio a 1047. 1047 ou 1073? 1047. Veio a resolução 1047, desculpa. E aí, a 1047, ela cancelou uma parte da resolução 1008, que é de alto de infração, onde dizia que não deveria se dar notificação mais, onde a gente deveria aplicar o alto de infração direto. Então, na 1025 falava que tinha que notificar o profissional, a 1008 falava que tinha que notificar, mas veio a 1047 e suspendeu o da 1008. E aí, a gente fala, opa, é uma resolução nova que está suspendendo a notificação. Se suspende a notificação, eu não posso fazer isso. Só que o CONFEA, esse ano, foi lá e fez uma nova resolução substituindo a 1025, que é a 1137. Então, posterior a 1047, onde eles mantiveram esse artigo relacionado à notificação. na hora que veio isso, a gente falou, a nossa pegada está aqui. Então, agora nós vamos criar uma decisão de Câmara para orientar também a fiscalização em relação a isso, no que fazer. Na hora que a gente viu essa nova resolução, que é a 1137, ela foi aplicada, começou a aplicação dela 31 de março, e aí a gente pegou e falou, não, e aí passou por alguns processos de revisão e ela teve, os creches tiveram até agosto para poder iniciar a aplicação dela. e a gente fez então uma decisão de que, se eu chegar na sua obra e você está nesse caso que eu relatei, a fiscalização ela vai te notificar para que você tenha um prazo de 10 dias para corrigir a sua ART, colocar ela de acordo com o que você foi realmente contratado, se você não fizer essa correção, esse processo vai para a Câmara, a Câmara automaticamente vai cancelar a sua ART, e aí sim, vai ser emitido um auto de infração, porque você não quis fazer uma correção. Você cometeu um erro, nós demos o prazo, não quis corrigir, então aí vira-se uma notificação. Mas esse era um problema que muitos profissionais tinham e não sei se chega em todas as pessoas, acaba não chegando, a gente tenta fazer as divulgações, mas acaba não chegando. Então essa é uma oportunidade também que a gente tem de divulgar isso para vocês. Isso já foi feito. A gente evitou passar, a gente passa as nossas decisões em Câmara e muitas das vezes eu tenho por prática essas que impactam todos, tentar passar também no plenário. evitamos passar ela no plenário antes do período eleitoral, enquanto estava no período eleitoral, exatamente para não se caracterizar que aquilo ali era campanha, que aquilo ali era alguma coisa relacionada a isso, porque não era. Foi um trabalho da Câmara de Engenharia Civil sem qualquer relação com os candidatos à eleição. Então agora que passou, nós vamos levar para a nossa próxima plenária que a gente vai ter, sem ser a semana que vem na próxima, para que seja aprovado também em plenário, para que se torne uma decisão plenária do CREI a Minas. E aí impacta não somente na Câmara de Engenharia Civil, mas impactará também nas demais câmaras daqui. E assim a gente está fazendo com várias atividades. A gente teve aqui uma decisão da Civil que acabou passando pelo plenário, que a gente suspendeu a fiscalização de placa de obra, porque a lei da placa de obra é anterior à lei da ART. Então a gente entende que o objetivo dessa lei lá atrás, que exigia-se a placa de obra, ela era para quê? Para poder identificar qual é o profissional, que existe um profissional ali. Só que depois veio a ART. Essa ART, ela identifica quem que é. Aí a gente suspendeu por quê? Não só não por isso, mas por falta de diretriz de todas as modalidades. Como que eu fiscalizo um... Porque a lei é para todo o sistema, ela não é só para o engenheiro civil. Como que eu fiscalizo um agrimensor que está fazendo um levantamento topográfico em uma fazenda? Onde que ele vai pôr a placa? Na entrada da fazenda, no final da fazenda? Não tem fazenda, é só um lote? Vai pôr a placa nas costas e vai sair andando com ela? Um eletricista que está fazendo a troca de transformadores em rua, aonde que ele vai pôr a placa? Ele é obrigado a colocar. E isso gerou, essa discussão, ela gerou inicialmente até por questão de uma fiscalização da elétrica. porque um profissional estava fazendo exatamente a troca de um transformador, era um único transformador, foi o serviço de um dia, mas teve a fiscalização e eles não sabiam o que fazer. Não tinha placa, mas ele vai pôr a placa onde? Então, assim, por falta dessas diretrizes, e aí são diretrizes que fica difícil do CREA ficar criando, essa diretriz tem que vir do CONFEA. Então, a gente fez aqui uma suspensão para a gente tentar fazer um estudo entre todas as modalidades para ver se a gente consegue criar algo que seja impactante para todas, não somente para a engenharia civil, porque não é justo só o engenheiro civil sofrer esse tipo de fiscalização e mandar para o CONFEA também, para que o CONFEA possa nos subsidiar. Aí, paralelamente a isso, hoje eu estou, além de coordenador da Câmara de Civil do CREA Minas, eu sou coordenador nacional da engenharia civil. E dentro da nacional a gente tem trabalhado alguns temas e esse é um tema que eu levei também para a nacional, onde a gente vai ter uma reunião na semana que vem, onde a gente vai apresentar uma outra proposta, eu não vou divulgar ela aqui agora, mas a gente vai tentar divulgar uma outra proposta para tentar fazer uma melhoria relacionada a isso também. Tudo isso impacta na nossa vida como profissional, o que a gente sabe, principalmente essa questão de placa de obra. É um pedreiro que vai lá, tira a placa para fazer o reboco, a fiscalização passou na hora. Tirou, ele tirou e não voltou, ou então alguém foi lá e roubou essa placa. Na hora que a fiscalização chega, o fiscal tem que fazer o serviço dele. Mas não é aquele negócio de que eu cheguei e daqui cinco minutos eu tirei, a placa estava aqui e cinco minutos só. Não é assim que funcionam as coisas. Mas existe, ele tem que fazer o serviço dele. Nós temos aqui fiscais que estão aqui hoje com a gente que sabem o que é isso. Então, a placa a gente acha que é um item que teoricamente, ao meu ver, ele é obsoleto em relação à questão da lei, mas ainda está na lei. Então, a gente não pode dizer que ele não é obrigatório. Ele continua sendo obrigatório. Nós suspendemos a fiscalização porque nós não conseguimos criar uma orientação clara e objetiva para a nossa fiscalização, nosso setor de fiscalização. Enquanto eles não tiverem isso de maneira muito transparente, não é aconselhado que eles façam para não cometer nenhum erro e não prejudicar nem a sociedade e nem os profissionais. E aí, pessoal, só para falar um pouquinho para vocês. A MUTO foi criada pela Lei 6.496, que é a mesma que instituiu a ART. Então, assim, é uma caixa de assistência onde ela vai trazer benefícios para nós profissionais e ela veio as duas coisas e é onde eles especificam também que essa ART, uma parte dela vai ser transferida para a MUTO para auxílio dos profissionais. E aí, aqui eu trago para vocês alguns dos benefícios que a MUTO tem para nós profissionais e que muita gente não sabe que tem. Na MUTO nós temos hoje, se não me engano, são três modalidades de associação. Eu tenho os sócios, o sócio que não paga, tem o sócio empresa e tem o sócio que ele é contribuinte. O sócio contribuinte, ele precisa, é o que eu sou hoje, já há muitos anos, a gente paga R$200 por ano, é um valor que, teoricamente, ele é baixo. Oi? Quando é? Aí tem aquele valor de R$200, mas quando você vai pagar a vista ele tem um desconto e ele traz inúmeros benefícios. Esses benefícios quais são? Ah, eu faleci, você tem um auxílio funeral, por você ser associado da MUTO, você tem um auxílio funeral ali de R$7.000. Ah, é muita coisa? Não, mas já ajuda a sua família a não ter que desembolsar aquele dinheiro ali no caso da sua morte. Pecúlio por morte natural, R$25.000. E acidente, R$50.000. Então, todo associado contribuinte da MUTO tem aquilo dali. Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo. Pecuniário de até três salários mínimos por quatro meses, podendo ser prorrogado por até 12 meses. Perdi meu emprego, fui me andado embora, minha empresa quebrou. Você consegue comprovar essas coisas? Existe esse benefício da MUTO também. É como se fosse o nosso seguro desemprego ali. Então, de três salários mínimos por quatro meses e dependendo se você conseguir. Aí você tem que comprovar com a MUTO, eles conseguem estender por até 12 meses. Isso é uma maneira de ajudar o profissional. a MUTO está aí e isso faz parte do nosso sistema. Isso é CONFEIA, isso é CREIA. A MUTO é um braço desse sistema. Ajuda MUTO, reembolsável, empréstimo mensal nos casos de perda de emprego ou invalidez temporária. Isso daqui, os benefícios reembolsáveis da MUTO, não existe no mercado nada comparado. Isso eu falo para vocês porque eu uso constantemente. Ah, você precisa trocar de carro. Hoje a MUTO tem ali uma verba de até 157 mil reais que ela disponibiliza para o profissional. Os juros vai depender, você vai pagar de 12 a 36 meses. Os juros que você paga nisso, ele é em torno ali de 0,4% a 0,5% ao mês. É muito pouco. E o detalhe, você adquire um veículo, você tem que comprovar a aquisição desse veículo com o valor de até 90% do que você pegou, é o que você tem que mandar de comprovação, e o seu veículo não fica alienado. Então, não tem alienação nenhuma, comprei o carro hoje, quero vender ele amanhã, você pode vender. Não tem problema nenhum, a MUTO não vai se preocupar com isso. Você vai comprovar que você fez a aquisição do carro e acabou. Então, assim, são benefícios que eu utilizo. Eu falo, é melhor eu manter meu dinheiro aplicado e pegar o empréstimo na MUTO do que o contrário, porque os juros dela realmente é muito mais baixos que as de muita aplicação. Na aplicação, você consegue 0,1%. 1% ao mês. E ela está com 0,5%. E benefícios reembolsáveis com juros muito menores que o mercado, plano de saúde com valor diferenciado e também toda anuidade que você paga, hoje, se não me engano, R$50 dela vai para a sua previdência privada. Mesmo que você não tenha adquirido uma previdência privada da MUTO, ah, eu pago MUTO há 10 anos, mas não adquiri previdência privada. Esse valor dessas 10 anuidades que você pagou dela está lá guardado para você. A hora que você fizer, se você fizer uma previdência privada, ele automaticamente já entra no seu saldo. Então, basicamente, da MUTO é isso. E o nosso conselho, a gente tem ainda, pessoal, os inspetores. Não sei se aqui hoje tem algum inspetor, tinha aqui agora há pouco, o João, mas não está aqui. O inspetor, ele representa o nosso conselho na região. É impossível, quem está na gestão do conselho aqui, que é presidente, os diretores, representarem hoje o nosso município inteiro. São 853 municípios em Minas Gerais. Minas Gerais é o estado com mais municípios no país. Então, é muito difícil isso. Então, a gente tem em cada região inspetores. Cada inspetoria tem seu inspetor e hoje o CREA tem, inclusive, representantes em cidades onde não tem inspetoria também. Isso é para quê? É para ser um braço maior, fazer com que as informações que são trocadas aqui dentro cheguem para o profissional lá na ponta. Porque não adianta nada a gente trabalhar, fazer uma série de coisas aqui dentro e não chegar para o profissional. Isso é muito ruim. O trabalho se torna um glórico. Então, ele é o principal elo de ligação entre o CREA profissionais e é responsável por informar aos profissionais da sociedade quais são as funções do CREA. Então, cada um aqui dentro acaba tendo as suas funções. Então, o inspetor também encaminha para o CREA as demandas dos profissionais, então ele leva a informação e traz essa informação. Busca parceria no sentido de ampliar a abrangência de atuação do CREA, implementa na sua jurisdição os projetos do CREA. Então, tudo o que a gente faz aqui, a gente, ah, criei uma cartilha, a gente manda para as inspetorias para que a inspetoria possa começar a aplicar essa cartilha, difundir essa cartilha dentro das suas inspetorias, implementar na sua jurisdição os projetos do CREA, apoiar as ações do CREA na sua jurisdição. Pessoal, o CREA, ele hoje, ele acaba sendo muito mais visto e participativo no interior do que na capital. Por quê? Porque essas pessoas, os inspetores, conseguem ter acesso aos profissionais da região e os profissionais acabam abraçando. Quem está Belo Horizonte, região metropolitana, acaba que leva-se uma vida às vezes um pouco mais corrida, porque é tempo de trânsito, os prazos aqui são muito diferentes de quem reside no interior, isso é normal, o cara, quem trabalha no interior gasta cinco minutos até dentro de casa. Belo Horizonte, cinco minutos, você não chega na esquina ali de baixo. O trânsito é terrível. Então, assim, a vida do profissional aqui se torna muito mais corrida e ele acaba não engajando muito nessa questão de sistema. Então, toda capital é muito isso, a gente enxerga isso em todos os CREAs. Então, precisa que nós, profissionais, venham aqui para dentro, vamos assistir, vamos participar. As sessões plenárias do CREA, elas são abertas ao público, aos profissionais. O profissional pode vir e assistir. Tem uma parte da plenária que quem não é do sistema interno não pode participar, que é quando é processo ético, que exige confidencialidade. Está vendo? Tem apoio a isso. Então, assim, mas eu acho que é importante todo mundo participar. E a função do inspetor no interior, principalmente, ele consegue fazer isso muito melhor do que o inspetor na capital. Mas aí eu acho, aí fica sempre o convite a vocês profissionais que estejam sempre ligados aqui dentro, nos ajudando a fazer um conselho melhor para nós mesmos. E aí, como que eu represento o CREA? A representação do CREA, eu até recebi uma, ontem eu recebi uma pergunta sobre isso. Como que eu faço para ser conselheiro aí dentro do CREA? Ser conselheiro no CREA, você tem dois caminhos. Ou você é de uma instituição de ensino. Essa instituição de ensino tem o assento, ela solicita o assento dentro do CREA, no plenário, depois de homologado, ela te indica para que você seja o representante dela aqui dentro, ou você está dentro de uma entidade de classe. Temos inúmeras aqui, vamos citar uma que é muito conhecida, o Imerc, tem o Ibap, que estão constantemente aqui dentro, estão aqui dentro do CREA também, tem o CENG, está aqui também, e diversas outras, não vou ficar citando todas, porque senão não tem jeito. mas assim, mas assim, quando você, a entidade, ela pode fazer, ela tem uns preceitos que ela tem que cumprir, e ela faz a solicitação do assento dela aqui dentro do CREA. Quando essa associação está aqui dentro do CREA, ela indica um associado dela para que represente ela aqui dentro. Então, você quer estar dentro do CREA, você quer fazer isso, primeira coisa, procure uma associação, vai para dentro da associação, vai viver o dia a dia da associação também, vai ajudar, vai levar demandas, vai levar os problemas que você tem. Para quê? Para que essa associação traga as demandas para dentro do CREA e você, acho que normalmente as associações tentam buscar aquelas pessoas que vão ser lideranças, que vão realmente batalhar, que vão realmente buscar os objetivos que ela tem. Então, para isso que ela faz, algumas são eleições, outras acabam tendo ali uma indicação de diretoria, cada um acaba tendo ali no seu estatuto uma maneira de fazer a indicação do representante. Mas é dentro da associação ou dentro da instituição de ensino que você vai conseguir estar dentro do CREA e representar a classe profissional e buscar pelos direitos dela, dos nossos profissionais. Então, é a mesma coisa, onde como me manter atualizado para representar o CREA, CREA hoje, canais de relacionamentos, tem site, tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram. Em todos esses canais, muita informação está ali. Às vezes, a gente não tem a paciência de entrar no site do CREA e ver as notícias que estão lá. A maioria das coisas que a gente fala aqui, que faz aqui, elas são colocadas, são publicadas, principalmente no site. Então, fica a dica aí para vocês buscarem isso, se precisarem, buscar os nossos diretores, buscar os conselheiros também, porque todos vão estar, com certeza, disponíveis para ouvir e para orientar vocês em tudo. Então, ali como eu falei, Facebook, tem o Twitter também, o CREA constantemente está postando as coisas no Twitter, LinkedIn, Google Meu Negócio, YouTube, se não me engano, acho que, não sei se hoje já iam colocar, inclusive, o canal do YouTube do CREA, ele transmite, quando tem esses seminários, essas coisas, constantemente está lá. O nosso, inicialmente, ele está em um canal fechado, mas eu acho que depois o CREA vai colocar, se já não colocou, depois vai colocar ele no YouTube também, para ficar aberto aos demais. Então, tem a Rádio CREA Minas, tem a nossa ouvidoria e tem o ESIC, que permite a informação da atuação do CREA pela sociedade. As entidades de classe, eu já falei aqui para vocês, quais são, como comentarem delas, o objetivo delas é defender o interesse do profissional, é representar junto às outras instituições. Então, a entidade, ela não vai estar somente dentro do CREA, ela vai estar dentro de Conselho de Bacia Hidrográfica, ela vai estar dentro de Conama, ela vai estar dentro da própria prefeitura. Então, as entidades, elas têm uma força muito grande de ir na prefeitura, fazer uma solicitação, brigar ali para uma alteração, um ajuste do plano diretor, participar nas discussões relacionadas a isso. Então, é função nossa de engenheiro, muitas das vezes a gente não faz isso, buscar essas informações e ir atrás disso, participar com essas entidades para a gente conseguir melhorar as nossas profissões. Só que, por que não buscamos? Isso é honorífico. Então, não tem retorno financeiro. A hora que não tem retorno financeiro, a maioria não quer, não quer fazer. então, mas aí reclama, é, mas aí às vezes tem reclamações, ah, mas o conselheiro está lá, está ganhando, está isso, está aquilo. Gente, não ganha, quem dera, mas mais perde do que ganha. Mas, eu acho que a gente, isso é objetivo, isso não é, isso é objetivo de quem? Não é nem objetivo, isso é propósito. É um propósito de fazer algo melhor pela nossa profissão, gerar valor para a sociedade. Acho que a gente busca, acaba buscando muito isso dali. Então, ele já chegou ali no final da apresentação, e o tempo foi praticamente certinho. Pessoal, a ideia aqui é trazer um pouquinho, não dá para a gente, se for para a gente falar, se for para a gente falar do sistema, tem coisa para a gente falar aqui durante horas, e aí principalmente se entrar em um debate com vocês, vai ter várias coisas que vocês vão levantar de dúvidas e tudo, mas eu digo a vocês o seguinte, se tiver dúvida, se tiver qualquer problema, procure um conselheiro. Eu, hoje, estou como coordenador, só que antes de ser coordenador, eu sou conselheiro. Estou disponível para todos. quem quiser, quem quiser, no final aqui, pode pegar meu contato, se precisar de alguma coisa, pode me procurar diretamente, não tem problema nenhum contar isso, pelo contrário, acho que o objetivo nosso aqui dentro é tentar ajudar e orientar o máximo possível vocês. E fica aí o convite, participem. Agradeço muito de vocês estarem aqui, agradeço quem está participando online, isso, para a gente que tenta organizar, tenta promover o nosso sistema é muito gratificante e é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, bom dia, boa palestra a todos. Nós agradecemos ao Gabriel pela excelente apresentação e convidamos para ele retomar o seu assento no auditório para que a gente possa trazer o nosso próximo palestrante. ele vai falar sobre a norma de desempenho e garantias na impermeabilização. Convidamos o engenheiro civil José Eduardo Granato, ele é proprietário da Granato Consultoria, professor com formação técnica e comercial, com conhecimento nas especialidades de produtos químicos para construção, materiais e sistemas de impermeabilização, patologias de concreto armado, patologias de fachadas, patologias de pisos industriais, recuperação estrutural, reforço estrutural com fibra de carbono, macrofibras sintéticas e aditivos para concreto. Tem mais, viu? É consultor nestas especialidades e também é membro do CB02, o Comitê Brasileiro da Construção Civil, do CB18, Cimento Concreto e Agregado e CB22, Comitê Brasileiro de Impermeabilização da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre muitas outras coisas que, se eu for falar, acaba o tempo da palestra do grande mestre que terá uma hora, terá 60 minutos para falar sobre o tema Norma de Desempenho e Garantias na Impermeabilização. Com vocês, o engenheiro civil José Eduardo Granato. Obrigado pela menção. Eu não tenho a voz do nosso amigo, mas vou tentar passar um pouco de informação sobre o tema escolhido. Gostaria de agradecer o CREA, na pessoa do Gabriel, CREA de Minas Gerais e também do apoio do IDD, do nosso grande Deluca e realmente quem não fez cursos de aprimoramento na nossa faculdade vai estar atrasado. Então, por favor, procurem um instituto que tem N cursos muito bons, professores fantásticos que podem passar um pouco de informação para vocês. Bom, vamos passar um pouco sobre o tema. Eu vou falar que a engenharia de impermeabilização, que nós chamamos de engenharia de impermeabilização, que não é o nosso amigo pedreiro fazendo a impermeabilização, e sim tudo o que a gente precisa para ter sucesso de longa vida útil da estanqueidade da edificação. Primeiro, o projeto de construção. Esse projeto de construção tem que constar o projeto de impermeabilização como uma parte integrante. O projeto de impermeabilização passou a ser uma necessidade, principalmente a partir da norma de desempenho NBR 15575, que impôs como recomendação a necessidade de fazer o projeto. Qualidade da edificação sob o aspecto construtivo, nós não vamos aplicar uma impermeabilização em um substrato inadequado, que aí nós vamos ter problemas. Qualidade dos materiais impermeabilizantes, isso é muito importante, tem muita porcaria sendo vendida no mercado, infelizmente. Qualidade da execução da impermeabilização, isto é, a empresa que vai executar a impermeabilização tem que ser habilitada. Até peço uma ajuda do Gabriel. Gabriel, o CREA exige uma RT de serviço de impermeabilização, certo? E nós não aprendemos na escola de impermeabilização porque não é uma matéria da engenharia. Então, por favor, ajude com o Vinícius lá no Confeia tentar convencer o Ministério da Educação de incluir a matéria de impermeabilização como uma atividade, algumas horas técnicas, né? Porque nós vamos ser obrigados a emitir uma RT de um serviço que nós não aprendemos na escola, nem na engenharia, nem na arquitetura. ajuda a gente. Eu já tentei várias vezes sem sucesso. Tá bom? Obrigado, então. Fiscalização é muito importante porque se a gente não conseguir integrar todas as partes fundamentais que eu vou citar, a gente não consegue. E eu tenho um amigo que fez uma estatística, um levantamento do engenheiro civil de todos os engenheiros da consultora que ele atua, uma consultora de médio, grande e forte. Qual é a atividade do engenheiro dentro da obra? Ele tem que fazer medição, reunião do escritório, reunião com empreiteiro, ler e-mail, ler contratos, etc, etc, e fiscalização. Somente 17% do tempo dele era dedicado à fiscalização. Hoje, a gente trabalha com subempreiteiros, então, se a gente não tem um bom controle, a gente acaba quebrando a cara. Preservação da empregatização é evitar que o pedreiro que vai colocar cerâmica em cima de uma empregatização numa piscina não vai bater o preguinho para furar a empregatização para puxar a linha dele para deixar o azulejo bem alinhadinho. Então, erros de outras empresas ou outros prestadores de serviço dentro da atividade acontecem. Instalar para-raio, instalar antenas, instalar iluminários, etc, acabam muitas vezes furando a empregatização. E a manutenção da empregatização que quando a gente tem uma empregatização que precisa de uma manutenção periódica por parte do usuário, a gente precisa orientar, através do manual do uso e operação daquela edificação, que precisa fazer eventuais manutenções periódicas da empregatização. Se a gente juntar esses oito pontos fundamentais, nós vamos ter um sucesso na empregatização. Bastou um erro para a gente, infelizmente, não conseguir garantir essa tranquilidade ao longo do tempo. A vida útil de projeto foi imposta pela NBR 15575, então nós vamos ter aí uma série de requisitos que nós temos que cumprir. Mas a gente tem que definir uma vida útil. Quando a gente vai definir uma vida útil da empregatização, a gente precisa primeiro conhecer a empregatização. E a gente vê que a gente, além das normas aplicáveis, nós temos normas de vários materiais de empregatização, temos normas de projeto de empregatização, temos normas de execução de empregatização, temos normas de vários produtos, então a gente precisa conhecer essas normas. E o conhecimento no momento do projeto do histórico, de quanto é, o que você já aprendeu de empregatização, desde, entre aspas, na escola até na sua vida profissional, para você falar, não, isso aqui funciona ou isso aqui não funciona, isso aqui é bom ou isso aqui não é bom. atendendo esse requisito, a gente precisa também especificar as manutenções periódicas, algumas vezes a empregatização aplicada em algumas condições, não vai durar a vida inteira, ela precisa eventualmente de fazer manutenções. E uma coisa que a gente deve tomar bastante cuidado, que uma coisa é a vida útil, outra coisa é a garantia legal ou a garantia contratual. Eu posso falar, não, a vida útil da empregatização é 20 anos, mas a garantia que o prestador de serviço dá para a consultora, a consultora dá para o usuário, é de 5 anos no caso específico da empregatização. Só que eu vou citar que isso aqui muitas vezes tem uma interpretação errônea por parte de meios jurídicos. Então, o projeto consultivo de uma edificação precisa alinhar todos os projetos, elétrica, hidráulica, estrutura, acabamentos. E a empregatização é um item também que muitas vezes não era feito. Então, você vai numa obra, você vê placa de um monte de coisa, engenheiro civil, ar-condicionado, estrutural, arquitetura, elétrica, hidráulica, e não tinha a tal da empregatização lá, porque não era obrigado a fazer um projeto de empregatização. A partir da NBR 15575 passou a ser um requisito necessário, porque você tem que estipular a vida útil da empregatização. Então, é importante que venha esse rapaz aqui, que é o projetista da empregatização. Inclusive, vocês vão ter uma palestra à tarde do engenheiro Firmino, que é um projetista da empregatização, além de um executor, um grande amigo de muitos anos de mercado. Esse projetista, ele vai auxiliar ao arquiteto, ao projetista de todo o processo de projeto de uma edificação, porque ele é um especialista, ele sabe quais são as melhores condições, quais são os melhores produtos, quais são as melhores técnicas para que você consiga fazer uma empregatização. E cabe a ele fazer a estipulação da vida útil de projeto como engenheiro responsável por elaboração daquele projeto. Então, instituiu-se a tal da vida útil de projeto. Esse projetista, precisa ser alguém que tenha realmente experiência, que tenha bagagem técnica para saber o que é bom para cada situação daquela edificação. E a própria norma fala, a estanqueidade, a água é o principal agente de degradação de um amplo grupo de materiais de construção. Então, se você não faz uma empregatização, fatalmente você vai ter um problema de patologia. Se eu não tiver uma empregatização, por exemplo, se eu estivesse aqui na última laje e tiver um vazamento nessa laje, o que eu vou ter? Vai estragar o forro, vai cair numa elétrica, vai dar curto-circuito, vai cair no tapete, vai manchar, vai cair na poltrona, vai manchar, vai cair na madeira, vai apodrecer. Enfim, a grande maioria dos materiais de construção, não sofre um processo de regração com a água combinado ou não com outros alimentos constituintes da nossa atmosfera, como se eu vou numa extração de tratamento de esgoto, eu tenho ataque de sulfato, tenho ataque de ácido sulfúrico biogênico e assim por diante. Então, a gente precisa realmente garantir uma boa estanqueidade. E aí, parte dessa norma NBR 15.575, as obrigações técnicas que estão indicadas aqui. Você tem que fazer um projeto de acordo com a norma NBR 9575, que está sendo fundida com a norma 9574, que é a execução de impenso ação. Estamos em fase de juntar essas duas normas, que inclusive adequando a norma de desempenho. E a gente vai ter que fazer realmente uma especificação adequada. A norma NBR 15.575, ela pede para você definir a vida útil de projetos, sendo que o padrão mínimo intermediário superior, dependendo de como você vender o edifício. Alto padrão, se eu vou pôr a construção superior, eu vou ter que definir a vida útil de projetos da estrutura de concreto, de 75 anos. Se eu tenho o mínimo é 50 anos, o intermediário seria 63 anos. E a impenso ação também. Impenso ação manutenível sem quebra de revestimento, componentes de junta, rejuntamento, mata-junta, sancres, etc. O mínimo é 4 anos, 5 anos ou 6 anos, dependendo do padrão. Se eu tenho também a impenso ação manutenível sem quebra de revestimento, por exemplo, um reservatório de água, que eu não vou colocar um piso acabado em cima, uma proteção mecânica, a vida útil definida é 8, 10, 12 anos, dependendo do padrão daquela edificação. Agora, se eu tenho uma laje de terra, que eu tenho um piso acabado sobre essa laje de terra e também a laje de cobertura, eu tenho que definir uma vida útil de projetos no mínimo de 20 anos ou 25 ou 30 anos. Então, cabe ao projetista de impenso ação procurar escolher dentro de todos os sistemas que existem de impenso ação poder definir o que ele vai utilizar para garantir a vida útil mínima de 20 anos. Lembrando que a norma de desempenho diz o seguinte, se o projetista de impenso ação, o projetista de uma forma geral, conseguir atender metade do valor de vida útil, você não pode responsabilizá-lo por um erro, ou por uma falha no teu projeto. Então, o projetista de impenso ação garantiu lá 20 anos de vida útil, ele escreveu, emitiu a RT, entregou um projeto, 20 anos de vida útil. Depois do décimo ano, você não pode culpá-lo, é uma abertura que foi dada dizendo que ele tem corresponsabilidade pelo insucesso da impenso ação. Bom, e aí começaram a me ligar e falar, bom, eu era gerente de uma fábrica, a Viapol, gerente técnico, começou, as consultoras me ligaram, ah, eu preciso de um termo de vida útil, um termo de garantia, eu falei, peraí, garantia de 20 anos não, termo de vida útil, eu preciso definir a vida útil, mas o problema é o seguinte, eu vou definir a vida útil, ok, eu falo, olha, eu posso saber, eu posso considerar que uma manta asfártica tem uma vida útil superior a 20 anos. Agora, tem projeto de impenso ação? Não tem. Tem, quem é que vai executar? Não sei, não contratei, como é que é o padrão de qualidade da obra? A obra está em construção, não sei, bom, e aí, como é que eu vou emitir uma vida útil de 20 anos se eu sei que dentro daquele arcabouço que eu falei, oito requisitos são importantes para que a gente tenha o desempenho da impenso ação? então posso falar, olha, a impenso ação vai depender de fatores que eu não tenho controle, eu não tenho controle sobre projeto, eu não tenho controle sobre execução, eu não tenho controle sobre manutabilidade, assim por diante, então fica um pouco complicado eu emitir a tal da vida útil que eles queriam. eu acabei descobrindo essa norma ISO 15686 que ela define planejamento de vida útil, como é que eu vou planejar a vida útil do meu sistema construtivo de edificação e vou adequá-lo na parte de impermeabilização, tá? E aí, essa norma cria um chamado método fatorial que é uma vida útil de referência, o projetista ele vai fazer a emissão de uma ART definir a vida útil de projeto e cabe a ele buscar no fabricante do produto uma referência de vida útil, então foi instituído através dessa norma 15686 a definição da vida útil de referência, isto é, é a base de dados que o fabricante deve fornecer ao projetista para ele definir a vida útil de projeto fazendo uma avaliação dos outros fatores integrantes de uma impermeabilização e essa vida útil de referência vai depender do que? Do fabricante, de projetistas, de laboratórios que fazem ensaios de produtos para efetivamente você ver qual é a vida útil dessa prevista para essa impermeabilização então se eu tenho aqui a vida útil de projeto é igual a multiplicação da vida útil de referência dado pelo fabricante e o que vai interferir com o sucesso da impermeabilização um método fatorial fatores que vão melhorar ou fatores que vão piorar essa característica o que a gente fez eu pedi uma reunião no instituto brasileiro de impermeabilização convoquemos convoquei convoquei eu na verdade fiquei como coordenador desse assunto convoquei todos os fabricantes principais porque você imagina se você começa a emitir vida útil de projeto a Viapol emite de 20 anos a outra a minha é melhor eu vou dar 25 eu vou dar 30 o meu vou dar 50 anos eu falo peraí vamos chegar a um acordo nós temos um produto normalizado então vamos criar uma base técnica plausível para aquele determinado sistema de impermeabilização que nós vamos adotar então primeiro nós nos reunimos verificamos qual seria a vida útil de referência que a gente poderia ter em todos os produtos de impermeabilização normalizados e depois nós fizemos o que? convocamos as outras partes projetistas de impermeabilização e executores de impermeabilização para definir um guia para a gente auxiliar ao projetista para definir a vida útil de projeto então partindo da vida útil de referência e outros fatores que vão interferir nessa vida útil a gente juntou tudo e criou uma metodologia para a gente calcular a vida útil de projeto baseado na referência e nas interferências que a gente pode ter então baseado nesses requisitos que a tabela C6 da norma NBR 15575 impõe aqui essas condições de vida útil a gente sabe que eu tenho a parte que eu não tenho controle direto como fabricante que é qualidade de construção projeto de impermeabilização e o projeto executivo isso aqui vem antes de você definir o produto impermeabilizante que você vai utilizar embora o produto é definido nessa fase tem a parte de execução onde você tem o material você tem a mão de obra e você tem a fiscalização daquele serviço que seria a segunda etapa que você tem que é efetivamente fazer aquela impermeabilização e uma terceira etapa a manutenção e conservação como eu falo manutenção evitar que o restante dos serviços executados na obra como acabamentos elétrica e hidráulica não interfiram com essa impermeabilização e a conservação é justamente por parte do proprietário com eventuais necessidades de conservação da impermeabilização e aí a gente falou bom quais são os fatores que vão interferir com essa impermeabilização com a vida útil dessa impermeabilização então a gente sabe que nós temos materiais de impermeabilização ou sistemas vários no mercado a gente vai lá no site põe lá no google o impermeabilizante vai achar um monte de produtos o que é bom e o que é ruim no mercado a gente sabe que sempre aparece um produto da moda então manta líquida borracha líquida inventaram um monte de nome aí de fábricas que vão abrir o seu mercado para você montar uma fábrica de manta asfáltica se prepara para ter pelo menos um milhão de dólares no bolso para poder colocar um equipamento para produzir manta asfáltica agora para produzir uma borracha líquida uma manta líquida como o pessoal chama aí que são nomes inadequados eu compro resina da Bars da Dow da de outras fábricas menores eu compro resina tem uma caixa d'água de mil litros ou cinco mil litros ponho água ponho resina ponho carga ponho um pouquinho de espessante porque fica muito líquido porque eu quero pôr muita água se está muito aguardo eu vou meter um espessante o que eu vou fazer de espessante eu vou pegar o metilcarboxelolócio então vou no supermercado compro folhas de gelatina jogo lá dentro eu encorpo o negócio são os segredinhos da química e eu venho de um produto que eu chamo de borracha líquida tecnologia da NASA nanotecnologia invento um monte de nome e sai por aí e aí eu vendo um bom site uma boa comunicação no mercado eu vou vender bastante isso infelizmente acontece existe até eu recebi de um engenheiro aqui mineiro ah eu preciso de uma vida útil de projeto do teu produto falei bom aí eu comecei a fazer aquelas perguntas quem vai fazer tem projeto e assim por diante não tem um fabricante aqui de Belo Horizonte que dá 40 anos de vida útil falei que 40 anos aí mandou a ficha técnica realmente na ficha técnica estava escrito até 40 anos olha você está falando até pode ser um dia mas até 40 anos tá então ele põe lá protegido por proteção mecânica ou revestimento até 40 anos exposto ao sol em tempéria sem atrito até 20 anos exposto ao sol em tempéria e com atrito moderado até 10 anos o cara teve a pachorra de escrever isso na ficha técnica do produto e o engenheiro querendo contratar o cara comprar o produto do sujeito ele põe um monte de norma aqui que ele atende norma da STM da BNT e fala olha como isso aí é absurdo o cara escreve na ficha certificados pelo IPT Falkenbauer e Lab quer dizer quando você escreve certificação significa que esses três laboratórios estão controlando a tua produção tem um cara de cada laboratório aí supervisionando a tua fabricação é um absurdo mas o cara escreveu isso e no Brasil aqui pode se escrever qualquer coisa sem punição bom pura propaganda enganosa e ainda teve a pachorra de falsificar ensaios eu liguei para o cara falei me dá os ensaios eu sou consultor preciso especificar o teu produto me manda os ensaios ele nunca mandou não eu estou refazendo não me manda o antigo mesmo nunca mandou isso não existe nenhum ensaio que você possa fazer que eu vou falar vai durar 45 anos ele ainda escreve exposto ao tempo ou período equivalente a 45 anos sem deterioração o produto não aconteceu nada com o produto parece um aço inox mesmo um aço inox se é um 302 um 306 um 308 você põe o orla marítima vai enferrujar você tem que ser um 316 até isso tem que a gente muita vez acha que aço inox é tudo igual o cara escreveu tudo isso uma batata falou não é possível eu notifiquei o IBE para o IBE fazer uma notificação para o sujeito o IBE não queria fazer eu bati forte eu mesmo fiz uma pré-notificação para o advogado mandar para o cara tirar essa propaganda porque denigra o mercado de imprensação esse tipo de propaganda então ele vende um material similar ao outro então ele disputa o mesmo espaço acontece que o engenheiro que não aprendeu na escola em imprensação não sabe distinguir A e B eu sei distinguir que esse carro é um pouquinho melhor que esse pelo menos para não dizer muito melhor mas é motor traseiro quatro rodas a mesma cor e etc infelizmente o nosso engenheiro não é preparado para definir o que é bom o que é ruim no mercado de imprensação ele não aprendeu na escola e esse é um problema a fábrica que dá 45 anos de vida útil é essa aqui é aqui de Belo Horizonte e disputa mercado com essa aqui essa aqui tem um capital de 200 mil reais essa aqui tem um capital de 300 milhões de reais as duas empresas disputam o mesmo mercado e cabe ao engenheiro escolher vai comprar do A e do B não estou dizendo que uma empresa pequena não pode ter bons produtos mas espera aí vamos investigar melhor quando alguém me liga e fala olha você conhece o produto X a mesma coisa que eu faço eu vou no Google pego lá o nome pego ali eu fico até que eu ponho lá o nome da fábrica escrevo do lado CNPJ aí tem uma série de empresas que vendem serviço de consultoria e você acha o capital social da empresa eu chamo atenção muitas vezes eu vou lá pego o nome do produto pego o nome da fábrica vejo lá o capital social eu ponho o nome da fábrica e o CNPJ escrevo lá CNPJ e o nome da fábrica aparece uma série de sites que vendem serviço de consultoria de informações cadastrais eu ponho lá capital 20 mil reais já aviso vocês o seguinte se você comprar um produto dessa empresa que tem capital de 20 mil reais e você tiver um prejuízo de 100 mil reais 200 mil reais juridicamente você só pode o juiz só pode determinar uma multa até o limite do capital social da empresa então se você gastou 100 mil reais de produto emprambizante mais a mão de obra mais um piso acabado e gastou 200 300 mil reais entrou com o processo quanto o cara que te vendeu a tal da manta líquida você vai tirar dele no máximo o capital social você não pode ir nos bens particulares dele no capital social da empresa sempre tem 20 mil reais de capital parou aí às vezes não pode pedir 200 mil reais de indenização porque está limitado a capital isso é a legislação do cônico civil então precisa tomar cuidado de quem você vai comprar então qualidade de produtos tem que tomar cuidado de quem você vai comprar parte de execução da impermeabilização você vai ter que contatar uma empresa especializada não como o Gabriel falou vamos pegar o pedreiro ele sabe fazer ok ele já fez alguma vez alguém orientou já aplicou o produto ah eu sei fazer peraí tem tem empresa de impermeabilização tem registro no CREA tem RT não tem então não vai contratar o rapaz para fazer o serviço se possível uma empresa que tenha a chamada engenharia de impermeabilização que tenha um engenheiro responsável que tenha equipe com tradição para fazer esse serviço se possível alguém que tenha ex-9000 seria fantástico ter um sistema de controle de qualidade muito bem definido a qualidade da conção também é muito importante volta e meia você vai fazer um serviço de impermeabilização numa laje de terra de um prédio aí você pede para o executor da empresa contratar para fazer o serviço de impermeabilização fala por favor me faça uma argamassa de regularização com caimento mínimo de 1% em direção usá-los porque isso é requisito da norma NBR 9575 9574 fala toda a impermeabilização tem que ter um caimento mínimo de 1% em direção aos raios aos ralos ou as áreas de escoamento da água pluvial ou da área onde você vai impermeabilizar aí você vai lá depois vai fazer o serviço e aquela argamassa de regulação está tudo mal feita então eu nos meus memorials eu já falo olha a aderência dessa argamassa tem que ter no mínimo 0,3 MPa conforme a NBR aí esqueci o número da NBR que é 0,3 MPa o ensaio de arrancamento aí você vai na obra pega o martelinho fica batendo está tudo solto batata eu vou aplicar a impermeabilização em cima de uma argamassa argamassa mal feita não vai dar certo então eu ponho nos meus memorials tem que lavar a laje eu vejo a rugosidade da laje se tiver nata de cimento sobrenadante tem que passar uma fresa para fresar para me dar uma subbase adequada fazer uma argamassa de regulação com traço adequado por microfibra para evitar fissura no estado plástico da argamassa em função das condições climáticas nós vivemos num país tropical ou subtropical temos vento temos fatores que vão me dar fissuras de retração no estado plástico da argamassa ou do concreto e vou ter que curar essa argamassa então são coisas prévias da impermeabilização que precisam ser bem feitas porque eu vou aplicar a impermeabilização e se uma coisa mal feita não vai dar certo fiscalização já falei que é muito importante não somente antes preparo de base mas também durante a fase da impermeabilização chega o material confere se é aquilo que está especificado se é uma manta asfalque de 4 milímetros vê se é uma manta de 4 milímetros qual tipo de manta tem 4 sistemas de mantas 4 tipos uma de 80 nílts outra de 180 nílts de recetração outra de 400 nílts outra de 550 nílts qual delas você especificou qual delas veio para a obra espessura se é 3 milímetros 4 milímetros 5 milímetros isto é conferir o produto que está sendo usado enfim fazer um controle daquele processo desde a área de recepção do produto eventualmente a gente pede para tirar uma amostra do produto mandar para o laboratório para verificar se as propriedades daquele produto atendem a norma específica daquele produto uma vez aprovado você libera para executar e aí você controlou o substrato a preparação do substrato contratou o serviço de impermeabilização e serviços posteriores da impermeabilização também devem ser fiscalizados para ninguém ir lá e furar a impermeabilização para pôr o preguinho para puxar o alinhamento da cerâmica na piscina ou num piso acabado e assim por diante então fazer tudo isso é um requisito da fiscalização preservação e manutenção também não danificar a impermeabilização não somente na fase de obra mas também o proprietário e as manutenções periódicas quando exigidas e entregar para o proprietário o manual do uso manutenção e operação daquela edificação tomando cuidado para avisar se ele vai trocar o piso do banheiro por exemplo não gostei da cerâmica do banheiro eu vou trocar ok tem que refazer a impermeabilização porque na norma de reforma de edificação está pedindo para quando você quebra um piso acabado de uma área impermeabilizada você tem que refazer essa impermeabilização nós preparamos um simulador com todos esses fatores quer dizer se eu tenho lá projeto consultivo tem projeto consultivo detalhado ok ganhou ponto aquele método fatorial eu parto de uma vida útil prevista de referência que o fabricante fornece de 20 anos e eu vou pôr todos os fatores que podem melhorar aquela vida útil qualidade de projeto consultivo projeto de impermeabilização compatibilização do projeto de impermeabilização com elétrica hidráulica paisazismo acabamento e assim por diante qualidade da construção qualidade do material impermeável qualidade da aplicação e assim por diante eu vou subindo as notas então o método fatorial me dá ganhos em função daquilo que eu estou melhorando partindo do princípio dado pelo fabricante e eu vou jogando tudo para cima se eu puder tem coisas que não tem interferência direta então tudo bem o máximo é um não ganho ponto mas se eu vou fazer a coisa tudo mal feita sem projeto sem controle sem fiscalização sem saber se o produto é normalizado ou não cai para zero então você tem uma vida útil referência dada pelo fabricante fez tudo fora de padrão a tua vida útil é zero porque você não tem garantia de durabilidade daquela impermeabilização então essa tabelinha ajuda você vai subir os seus pontos ou vai cair você vê que lá você tinha 1.10 vai cair para 0.70 não tem projeto de impermeabilização é zero se não tem projeto de impermeabilização como é que você vai fazer vida útil de projeto não tem projeto e assim por diante conclusão quando você faz essa integração de todos os requisitos que interferem com a impermeabilização você pode fazer a indicação da responsabilidade por aquele sucesso ou a responsabilidade por ter melhor ou pior qualidade naquele serviço de impermeabilização então você vai acabar definindo isso então nós preparamos um guia de aplicação da norma de desempenho vocês conseguem acessar o Instituto Brasileiro de Impermeabilização e ibibrasil.org.br vocês vão lá baixam esse guia e inclusive tem um guia que é um manual de uso e operação para que as consultoras conseguem pegar esse outro manual esse guia para você fazer um projeto e esse guia para entregar para o usuário aonde se dá uma série de orientações para que ele preserve aquela impermeabilização e eventualmente fazer manutenções periódicas e essa planilha detalhada que eu mostrei dando pontuação mais alta pontuação mais baixa também está disponível para download lá no site do IB todos os materiais impermeabilizantes normalizados estão classificados aqui todas as áreas a serem impermeabilizadas num edifício também estão indicadas aí e aqui você tem uma numeração que é justamente qual o requisito que você tem qual o material que você vai utilizar aonde está arriscado que esse produto não pode ser usado para aquela aplicação então você tem aí um guia orientativo vocês baixam na internet e seria disponível vocês podem usá-lo não somente para ler e preparar como também para eventualmente divulgar para outras empresas que eventualmente necessitam disso e tem o método fatorial também um simulador que é aquela planilha Excel que você consegue ir dando pontuação para saber se você vai subir a tua vida útil ou não vai subir a tua vida útil bom e aí surgiu recentemente uma outra norma que é 1770 garantias o que aconteceu nós tínhamos um anexo de garantia na norma NBR 15575 e ela estava dando problema porque é uma norma que definia vida útil e definia garantias e infelizmente aconteceu de muitos processos judiciais contra consultoras o juiz entendia que uma coisa e outra é a mesma coisa garantia e vida útil é a mesma coisa quando começou baseado até em informações de outras áreas de negócios bens móveis que existiam já algumas algumas definições por desembargadores o STJ definindo que vida útil e garantia era mais ou menos igual e aí começou a acontecer isso também na construção civil por mais rapidamente possível foi retirado da NBR 15575 a parte o anexo de garantia para poder criar uma norma de garantia separado da norma de desempenho e aí tem o que é uma garantia a condição definida pelo incorporador consultor para seus serviços do documento específico da garantia manual de uso etc etc não vou ficar lendo isso aqui e os prazos de garantia existe uma responsabilidade direta do executor de serviço do prestador do fabricante da incorporadora da construtora dentro das suas responsabilidades de emitir os respectivos termos de garantia e a gente chama atenção do seguinte não é a mesma coisa garantia e vida útil não é a mesma coisa se eu compro um carro a fábrica me dá 3 anos de garantia por exemplo isso não quer dizer que o carro vai durar só 3 anos lógico que vai depender de durar mais ou durar menos se eu vou fazer as revisões se eu cuidar direitinho do meu carro eu posso ter o meu carro tendo uma vida útil melhor do que o meu vizinho dependendo das condições de uso daquele carro esse prazo então você tem que verificar dependendo de fatores que podem interferir com aquilo mas na justiça a coisa pode mudar porque alguns juízes acabaram entendendo que garantia e vida útil é a mesma coisa ou tem uma relação direta para ele poder julgar muitas vezes de uma forma não correta na minha opinião mas pode ser que eu como consumidor veja de outro ângulo então quando você recebe a chave do seu imóvel do seu apartamento no prédio etc existem aquelas responsabilidades partindo do dono da obra incorporador consultora pode fazer uma reverso para lá para todo mundo que está envolvido com essa corrente que garante essa garantia e vida útil mas você como consumidor final pode usar o código de proteção e defesa do consumidor para acionar a consultora e o incorporador e o incorporador e a consultora não pode usar o código de proteção e defesa do consumidor para acionar o executor o engenheiro o fabricante do produto porque ele não é consumidor ele é um intermediário do processo então ele tem que o advogado desse aqui vai usar todos os argumentos e itens da norma da norma da lei de defesa e proteção consumidor para acionar consultor e incorporador que é um processo muito mais rápido do que o consultor processar quem foi o responsável dentro do processo se é o fabricante de produtos se é o projetista se é o engenheiro da obra que emitiu o RT se é o executor de serviço e assim por diante existe também o código civil e existe alguns conflitos porque eu quero chamar a atenção que existem alguns conflitos artigo 618 do código civil os contratos empreitados dos edifícios ou construções consideráveis o empreiteiro de materiais de execução responderá pelo prazo irredutível de 5 anos pela surdidez e segurança do trabalho assim em razão dos materiais como do solo bom em razão dos materiais então 5 anos de garantia dos materiais que eu usei na obra tá escrito aí e aí nós vamos ver os conflitos tá bom quando a gente emite uma norma eu faço parte de comitê de normas da BNT tá eu atuo há mais de 40 anos na BNT de uma forma voluntária né fazendo normas não se recebe não ganha-se numerário pra fazer pra participar infelizmente hoje a maioria das o ideal de uma norma é que você tenha consumidor final consultora no caso na nossa área de construção civil laboratórios de controle de qualidade professores universidades fabricantes executores de serviço mas infelizmente hoje na elaboração da norma a grande maioria das vezes você tem só fabricantes e as normas muitas vezes não são equilibradas muitas vezes algumas normas são feitas mais pra favorecer o fabricante tá e deveria o consumidor final a consultora os laboratórios estarem do outro lado da coisa pra tentar fazer um equilíbrio isso infelizmente hoje em dia não tá acontecendo raras as obras hoje as normas hoje que eu vejo participação laboratórios de controle de qualidade por exemplo universidades professores assim por diante então as normas estão mais pendendo a quem nos interessa politicamente por um resultado daquilo tá mas uma vez que você elaborou uma norma embora não seja a lei ela tem força obrigatória quem fala isso não sou eu quem fala isso é um advogado tá eu até citei aí o Carlos Pinto Neumar que é um especialista na construção civil tá que ele fala uma vez que você tem no próprio código de proteção defesa do consumidor um requisito lá que o artigo 39 incis oitavo que é proibido colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço de acordo com as normas da BNT travou né virou lei tá além disso você tem várias leis é nenhuma obra você pode fazer federal por exemplo tem uma lei dizendo toda obra feita em regime federal é com desembolso federal mesmo que parcial é obrigado a construir dentro da norma da BNT dentro das normas da BNT então se o governo federal emprestou um dinheiro pro governo de Minas fazer uma estrada fazer um edifício qualquer tem que cumprir norma da BNT porque tem uma lei falando sobre isso eu não citei ela aqui mas ela existe tá e quando você vai ser o consumidor final fique sabendo que existe um artigo 39 em 618 que eu acabei de citar que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto e serviço de acordo com as novas pedidas pelos órgãos oficiais competentes poderia chamar aí o CREA poderia chamar a prefeitura que vai dar o ABITSE o corpo de bombeiro e assim por diante né as leis municipais estaduais e federais e também as normas da BNT então eu não posso fazer nenhum serviço ou vender um produto se eu for cumprir essa norma né ou essa lei dizendo que eu vou fazer um produto fora de norma da BNT tá também a gente chama atenção do seguinte a gente sabe que no Brasil a gente pode escrever qualquer bobagem numa ficha técnica de produto ou vender um serviço falando propaganda enganosa então tá falando o fornecedor na publicidade seus produtos ou serviços manterão seu poder para informação dos legítimos interessados dados fáticos técnicos científicos e dão sustentação à mensagem se eu escrever na minha ficha que o produto tem uma vida útil de pelo menos 50 anos eu tenho que ter provas eu tenho que ter um ensaio para provar aquilo né se não é propaganda enganosa tá publicidade enganosa enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteiro ou parcialmente falso por qualquer outro modo mesmo por omissão capaz de induzir erro consumidor respeito na natureza característica qualidade quantidade propriedade origem preço qualquer outro dado sobre produtos ou serviços então é aquele negócio que eu falo é muita propaganda enganosa tem no mercado muito produto vagabundo tem no mercado muita gente falando aqui tem um serviço fantástico não honra aquilo né na publicidade dele ele fala e no contrato fala muitas vezes mas não consegue cumprir aquilo e é também considerar propaganda enganosa por omissão quando deixar de formar um dado essencial do produto ou serviço que teoricamente eu poderia falar você não escreveu na ficha técnica que o teu produto não é normalizado você não escreveu na tua ficha técnica que você está indicando o produto para uma implementação de reservatório e não está informando que o produto não atende a norma de potabilidade existe uma norma de potabilidade para uma implementação usada em reservatório tem que fazer um ensaio de potabilidade porque ela não pode transferir nenhum elemento químico para a água potável né então são itens que eu já usei várias vezes isso né como assistente de perito falando que o executor de serviço ou fabricante do produto fez uma propaganda eu uso não quem vai usar é o advogado mas eu acabo muitas vezes orientando o advogado tá o código civil também fala que se você ajustou em contrato alguma coisa e não cumpriu você pode o proprietário rejeitar ou pedir um desconto olha se eu uso um produto não normalizado eu quero um desconto tá eu rejeito eu não aceito aquela aquele serviço de impermeabilização porque se eu uso um produto não normalizado cabe a ele fazer as exigências é que muitas vezes o consumidor final não sabe disso né e as regras técnicas você pode também pedir um abatimento de preço ou rejeitar ou pedir um abatimento de preço enfim existem muitas demandas judiciais a partir da norma de desempenho 15575 tá que criou uma série de problemas jurídicos aí que a gente vai discutir um pouquinho né então demandas judiciais que vão falar que qualidade de produtos do serviço e obrigações e responsabilidades acabam sendo um pouco conflitantes né partindo desse dessa base que a gente citou aqui na tabela a gente tem os requisitos mínimos que cabe a você como projetista fazer né elaborar uma implementação para durar a vida útil prevista tá e aí você vai saber que essa vida útil vai terminar um dia né não tem produto que vai durar a vida inteira você vai sofrer ao longo do tempo um processo de perda dessa vida útil né então você vai ter a garantia durante um prazo mínimo e vai ter uma vida útil né existem alguns impermeabilizantes que duram a vida inteira sim né normalmente os base mineral tem a tendência de ter mais durabilidade do que o material de base orgânica tá mas o que que acontece você dá o abitse né a prefeitura dá o abitse a partir daí legalmente você tem a garantia de 5 anos daquela impermeabilização e você definiu no teu projeto vida útil de 20 anos né então são as etapas aqui abitse a partir daqui vale o período de garantia embora você fez a impermeabilização 1 ou 2 anos antes então você fica entre aspas é desprotegido por parte do aplicador que fez o serviço porque entre a aplicação da impermeabilização e o término ou o abitse tem um dx de prazo aí então algumas vezes ela pede 6 anos por dizer ah quero uma garantia de 6 anos porque sabe desse prazo né e segundo o nosso amigo aqui Carlos Pinto Delmar o prazo de garantia não quer dizer que você termina com as suas responsabilidades elas podem continuar em aberto tá dependendo da interpretação dos juízes tá alguns exemplos que ele citou né ele não citou da construção civil fiz um curso com ele né mas ele falou que alguns juízes já tendo jurisprudência de casos de bens materiais acabaram levando esses processos para a área de imóveis tá aqui tribunais Justiça São Paulo em 13 de nove de 2008 um consumidor adquiriu um televisor e depois de um período X aqui que foi um pouquinho mais do período de garantia começou a apresentar mau funcionamento autorização do conserto sem custo foi negada isto aí em garantia foi negada aí ele escreve aqui a ré justifica sua resistência à pretensão da consumidora sobre o único argumento que após o tema de garantia contratual ela não é obrigada a efetuar qualquer reparo sem custo né isso alegação do fabricante da televisão mas o juiz não entende assim tá aí põe lá o juiz assim é razoável considerar que a par da garantia contratual a vida útil esperada de um aparelho de televisão é de aproximadamente cinco anos o juiz definiu isso né ele achou que a televisão deve durar uns cinco anos né definição dele né então é esperado que um aparelho de televisão aproximando cinco anos demora que se o defeito se manifestar neste interim cabe ao fabricante promover os repados necessários ou na impossibilidade ressarcer o consumidor de alguma outra forma argumentar ao contrário apelado passa a impressão de que seus produtos são feitos para durar apenas até o término da garantia contratual e aí né e aí terminou a garantia eu posso reclamar já me deu um argumento e está aqui você pega a jurisprudência aí do desembargador e usa esse argumento né não eu não mexia não joguei nada eu não maltratei minha TV vai no tribunal de pequenas calças até 20 salários mínimos a gente pode usar né e eu vou reclamar então falou oba o dia que acontecer isso com a minha televisão já sei que eu vou fazer né eu tenho até aqui o número do processo para entregar lá para o meu advogado se eu for usar se eu não for usar assim por diante o outro aqui comprou um notebook mesma coisa por preço X em setembro né 14 meses depois o equipamento deu problema é claro que a garantia legal não é eterna porém deve subsistir durante o tempo de vida útil do bem calculado em base de características do produto tal o prazo tal abstrai do desgaste natural deve manter a sua funcionabilidade e recursos preservados servindo ao fim a que foi fabricado então mais um juiz aí jogando areia no fabricante notebook da autora apresentou vício de fabricação apenas um ano e quatro meses após a compra e não é razoável dizer que já atingiu o limite de sua vida útil devendo ser descartado como sucata o acionamento da garantia legal foi feito tempestivamente e não houve como dito sobre qualquer ângulo consumação de decadência então o juiz entendeu que garantia terminou mas não terminou a responsabilidade do fabricante tá outro pneu pneu do caminhão o fabricante a própria readmite vida útil fez uma propaganda enganosa né a própria readmite a vida útil de um pneu de 100 mil quilômetros e com 40 mil quilômetros os pneus do caminhão se desgastaram o juiz mandou trocar os pneus todos tá isto é escreveu um negócio e não cumpriu tá aí a resposta né o fabricante pneu teve que indenizar em 15.640 reais o caminhoneiro aí tá enfim geladeira a mesma coisa tudo assim geladeira garantia vida útil tá independente do vencimento da garantia contratual enfim tem jurisprudência nessa área por que que pareça tá agora imagina se isso vai pra consom civil tá que a gente põe vida útil e põe garantia né vida útil 20 anos garantia 5 anos e aí como é que nós vamos ficar se o juiz entender que a mesma coisa dos exemplos que eu dei de bens materiais tá enfim esses problemas a gente tem então logo que começou a ter problemas foi criada a norma de garantia separada da norma de desempenho pra tentar desvincular o negócio juiz uma coisa é garantia ter uma norma outra coisa é vida útil que tá em outra norma não bagunça as coisas pra nós pelo amor de Deus tá enfim foi criado isso tá então esses prazos aqui foram criados né foi feito todo um estudo a impermeabilização foi um dos requisitos porque realmente a gente sabe que a impermeabilização ela integra de forma importante a construção civil pra não existir uma degradação tá agora é importante quem consome quem contrata a impermeabilização é importante o seguinte você quando contrata uma impermeabilização tá lá vou impermeabilizar uma laje de terra mil metros quadrados então você chama os aplicadores cada um vai indicar o produto que vai usar ele vai escrever lá a impermeabilização é vou usar a manta asfáltica tipo 3 da norma NBR 9952 é uma camada só vou aplicar com maçarico vou fazer medição mensal pra pagamento a 15 dias garantia 5 anos você contrata o sujeito lá você não leu o termo de garantia certo ele disse que vai te entregar no fim da obra com o termo de garantia não seria bom você ler o termo de garantia por que isso tá algumas vezes está escrito no termo de garantia essa garantia é apenas a reposição das condições de tanqueidade aí você tem um problema aí o cara vai lá e bota uma bandeja não, estou desviando a água do teu carro estou repondo as condições não está vazando em cima do teu carro ou ele vai lá injeta o poliuretano e parou o vazamento ali tá você vai aceitar ou não cabe a você ler se isso aí você concorda ou não concorda com esse requisito reposição de pisos acabados não estou incluso na garantia então lá não estou incluso na garantia desses serviços a quebra e reposição de pisos acabados aí você em cima da imprensação põe um granito que veio lá da Itália um granito da o mar de Carrara pagou mil reais mais um metro quadrado pôs em cima da imprensação vazou quem é que vai pagar a conta mais alta é você que contratou porque ele só vai garantir a estanqueidade a reposição da estanqueidade não vai assumir pisos acabados você pode entrar na justiça e conseguir um ressarcimento porque uma imperícia do aplicador ou do fabricante do produto gerou um prejuízo para você mas vai ter que entrar no código civil para brigar vazamentos não garantir o vazamento decorrente de trincas ou fissuras peraí vamos discutir esse assunto melhor o que é garantia o que é trinca o que é fissura tem norma dizendo o que é fissura o que é trinca não tem tá ah eu vou pegar o meu argumento NBR 6118 tabela 13.2 NBR 6118 é projeto de estrutura de concreto armado vou lá na tabela 13.2 ou 13.4 acho que é 13.2 tá dizendo lá para dependendo dos níveis de agressividade da edificação é admissível fissuração se é obra rural até 0,4 milímetros se é área urbana com ou sem maresia sem cloreto até 0,3 milímetros estruturas protendidas ou cálculo limite último está de 1 0,2 milímetros então opa então a norma já prevê que fissura até 0,4 milímetros de zona rural não é defeito porque está previsto na norma tá então eu vou falar o que não peraí você vai fazer uma imprensação numa laje térrea pode fissurar até 0,3 milímetros a norma permite no estado limite último o estado limite de serviço nem limite último abertura de fissura de 0,3 milímetros então você faz uma imprensação que dure que aguente 0,3 milímetros de fissura por quê? porque a minha laje pode fissurar está previsto tá a norma deixa ela fissurar a norma permite não é defeito uma coisa é trinca né outra coisa é rachadura outra coisa é fenda outra coisa é fissura né embora não tenha a norma do que é fissura o que é trinca o que é fenda o que é rachadura mas eu pelo menos tenho dentro da base na norma de 6118 eu tenho o que fissura até limite 0,2 0,3 0,4 milímetros dependendo das condições de uso daquela estrutura então cabe a ele dimensionar porque se o cara escreve isso aqui e der um pingo de vazamento aqui tem uma fissurinha ele tira a garantia quem disse que a água veio dali ela pode ter vindo de outro lugar e achou o lugar mais fácil dela descer nesse ponto e aí você quebrou a cara tua garantia não existe mais né estabilidade financeira do fabricante do aplicador mostrei lá um fabricante com capital social pequeno um aplicador com capital social pequeno você tem as suas responsabilidades limitadas ao capital social da empresa se você vai fazer um serviço de imprensação caro vai gastar 500 mil reais num prédio você vai contratar alguém que tem 20 mil reais de capital uma fábrica com capital de 100 mil reais não eu pelo menos não seria louco de fazer isso tá então precisa também analisar isso e o porte da empresa aplicadora né muitas vezes você vai o cara fecha uma obra grande ele não tem mão de obra disponível não tem dinheiro não tem gente para fiscalização aí ele pega lá um monte de servente recém-contratado põe lá na tua obra o cara não sabe nem o que fazer com o produto então precisa saber o tamanho da empresa versus a disponibilidade de mão de obra que ele vai precisar para aquela tua obra bom a norma 1770 ela dá esses fatores de garantia e aí eu vou chamar atenção de um detalhe aqui a norma tem na tabela 2 ela tem 3 tabelas tá a norma de garantia 1770 a primeira é obrigatória não vai discutir estrutura de concreto tem que cumprir uma série de durabilidades lá 50 anos 63, 75 anos dependendo da condição do prédio mas está lá no mínimo 50 anos existe aquelas que na tabela 2 são recomendáveis tecnicamente recomendáveis não está dizendo que é obrigada mas está lá tecnicamente recomendável não é obrigatória tá e a tabela 3 é aquela que sim você acerta com o teu cliente quer uma pintura com uma manchinha aqui um negocinho mais simples é uma outra tabela tá então a impermeutação está na tabela 2 então está falando o que aqui sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo está lá a qualquer elemento ou sistema construtivo então composto de uma tese componente que assegura a estanqueidade as águas e os elementos estruturais vedações verticais de pisos coberturas de piscinas de reservatório e quaisquer outros elementos construtivos aí está falando a perda de estanqueidade 5 anos tá então está lá perda de estanqueidade de produtos e instalações desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas avarias ou danos ou falhas de substratos por isso de uma boa regressação por exemplo por culpa da impermeabilização né ou falhas substrato ou camadas de outros materiais componentes que sejam determinantes para o desempenho dos sistemas de impermeabilização então a garantia é desses 5 anos tá vedação vertical externa vedações de fachada perda de integridade desolidização materiais componentes que fazem parte da vedação 5 anos selantes e juntilatação perda de estanqueidade de 3 anos peraí peraí deixa eu ler de novo isso aqui eu vou voltar aqui não fala qualquer elemento ou sistema construtivo conjunto de materiais ou componentes que segure estanqueidade não sei o que tá ou qualquer outro elemento construtivo aqui não é 5 anos por que que na norma fizemos 3 anos aqui a norma saiu assim eu briguei tá juro por Deus que eu briguei voto vencido tá mas eu como advogado o dia que eu tiver com problema aí de eu ser assistente de perito da parte que é vítima do processo de vazamento eu vou usar essa norma tem conflito na própria norma tá aqui fala 5 anos qualquer elemento aqui também quaisquer outros elementos construtivos aqui fala do selante que é um elemento construtivo perda de estanqueidade é o mesmo requisito perda de estanqueidade e aqui tá 3 anos só não concordo tá fui voto vencido tudo bem tá revestimentos verticais mesma coisa em Pela Mendes resolveram a perda perda de estanqueidade 3 anos é pra discutir né isto é criou-se conflitos da própria norma tá e aí vai vedação tá aqui perda de estanqueidade um ano um ano vedação da interface vertical e horizontal da esquadria se vazar a esquadria só um ano de garantia de estanqueidade pô mas lá não falavam qualquer elementos construtivos 5 anos e por que que aqui tá um ano só é vai dar pau pra briga aí tá juízes e advogados vão discutir um bocado vedação entre componentes da esquadria também perda de estanqueidade 3 anos muros ruptura 5 anos fissuração 3 anos deterioração por umidade 1 ano quer dizer se deteriorar um muro por umidade 1 ano de garantia só é assim que está a nova norma tá telhamento telhado telhado um substituto de permitação na laje de cobertura substitui por que que só está um ano perda de estanqueidade hoje se eu vou construir um prédio e vou fazer uma implementação na laje de cobertura eu tenho que dar garantia de 5 anos se eu for por um telhado é um ano só não fui eu que fiz a norma eu participei de algumas reuniões mas tá aí os conflitos que eu quero ver o que vai acontecer daqui pra dentro tá então as conclusões que eu tenho aqui existe conflitos em relação ao código civil e a norma 17 e 170 das garantias requisito de estanqueidade varia 5 anos para a implementação 1 ano para alguns itens telhado 1 ano algum selante 3 anos vedação vertical 3 anos pra mim é conflito se o requisito é o mesmo perda de estanqueidade exatamente o mesmo nome perda de estanqueidade pra mim tudo deveria ser 5 anos por que que a laje aí que eu chamo a atenção por que que uma laje protegida por impermeabilização tenha 5 anos de garantia e um telhado que tem a mesma função apenas 1 ano aí meu caro simplesmente nós fizemos uma norma que vai dar pano pra manga eu inclusive amanhã vou dar uma palestra num seminário da UAB exatamente a mesma palestra só vou mudar o logo aqui em cima tá porque isso aqui eu vou deixar pros advogados brigar lá eu simplesmente tô citando é um congresso de advogacia condominial então é focado em advogados de condomínio vou jogar a bomba pra eles resolver era isso que eu tinha pra apresentar agradeço e mais uma vez o convite e estou à disposição muito obrigado nós é que agradecemos ao engenheiro civil José Eduardo Granato pela sua brilhante apresentação e solicitamos que ele permaneça aí no palco porque a gente vai dar início nesse momento ao nosso processo de perguntas e respostas para os dois palestrantes dessa manhã lembrando que essas perguntas e respostas elas são presenciais e as pessoas que tiverem alguma pergunta as nossas recepcionistas a equipe do nosso cerimonial da produção do evento tá à disposição pra recolher com vocês é só sinalizar levantar a mão que as meninas vão até vocês pra pegar as perguntas que devem ser redigidas isso mesmo produção e a gente repassa aos palestrantes ao Gabriel Nogueira que foi o primeiro palestrante da manhã ele falou aqui sobre deixa ver aqui sistema com fé creia e agora sobre norma de desempenho e garantias na impermeabilização o engenheiro civil José Eduardo Granato enquanto isso enquanto não chegam as perguntas eu quero já avisar a todos e a todas que a gente está chegando próximo do nosso horário de almoço então avisar também o pessoal que está acompanhando a gente online que a gente vai ter esse intervalo de almoço daqui a pouco e pontualmente no que depender aqui da organização do evento a gente volta com as atividades e a gente conta com a colaboração de cada um de cada uma com relação ao retorno das atividades às 14 horas já recomendando isso a todos vocês quer que lê aqui Gabriel ou você mesmo lê a pergunta aí vai lá então o Gabriel já tem uma pergunta para ele oi está dando para ouvir está pergunta do Urbano Pinto da Silva do CINFRA o CREA tem um modelo de termo de referência para uma licitação de projeto executivo por técnica preço não não temos um modelo de termo de referência assim mesmo não tem não existe alguns modelos de outras coisas mas isso daí é uma coisa que é muito específica dos órgãos de licitação então fica complicado do CREA ter algo assim nós temos também perguntas que estão online isso daí pode pode divulgar se quiser projetar a pergunta aqui também não tem problema não está baixo? eu pedi o pessoal da produção aí então para aumentar um pouco o não eu uso daqui opa bem melhor eu falei que nós temos também apresentações perguntas no online e aí se quiserem projetar o do online aqui se conseguirem oi não conseguiu deixa eu ter algumas aqui a orientação que eu tive da produção Gabriel é que as perguntas são do auditório não são dos dois sim então que bom no online eu sei que tinha uma pergunta em relação ao sistema qual o procedimento do CREA quando ao fiscalizar uma obra verifica na placa de obra que o responsável técnico é um arquiteto bom nesse caso a fiscalização ela é do a gente fiscaliza o empreendimento a gente não fiscaliza o profissional vai ter a fiscalização do empreendimento porque ali existem diversas atividades que são exercidas então não é porque tem uma placa de um arquiteto que o CREA vai ignorar aquela edificação aquele empreendimento e não vai fiscalizar ele vai sempre tentar ali garantir para a gente um campo de atuação do engenheiro ele vai tentar sempre estar garantindo isso daí então ele vai verificar o que for de responsabilidade do arquiteto o CREA não vai entrar nessa seara porque nós não fiscalizamos a profissão do arquiteto tem mais uma que como funciona a fiscalização em uma obra que tem o responsável técnico e a ART do projeto estrutural porém não tem profissional e a ART de execução e acompanhamento da obra nesse caso se não tem profissional e a ART de execução e acompanhamento o proprietário do empreendimento ele é autuado por falta de contratação de profissional legalmente habilitado para exercer essas atividades nada vai recair sobre o profissional que é responsável técnico pelo projeto estrutural o caso dele o contrato dele já está totalmente coberto ok pessoal alguém aqui alguma pergunta tem como filiar a mútua só entrar no site da mútua www.mutua.com.br ou então ir presencialmente na na sua mútua na mútua regional o Gabriel enquanto não chega a outra pergunta eu fiquei curioso com a mútua a pessoa consegue receber o auxílio da mútua e o auxílio desemprego ou tem que optar você agora me apertou um pouquinho eu acho que consegue acho que o auxílio da mútua ele não é o creia por mais que ele seja uma autarquia então é alguma coisa que é privada é uma coisa específica isso não é o governo que está custeando isso somos nós próprios profissionais quem custeia a mútua e só exato todas as pessoas que tem um creia por exemplo os técnicos engenheiros todo mundo que é que é filiado porque os técnicos estavam aqui dentro quando separou esses que já estavam na mútua continuaram tendo o direito de permanecer dentro da mútua então eles tem todos os benefícios da mesma maneira se eles forem contribuintes os novos já não podem se filiar na mútua mais vamos lá no ambiente Lucas no ambiente industrial há recomendações específicas de impermeabilização embora a norma de desempenho ela é focada em edificação pelo fato de você ter uma exigência até pelo código de proteção defesa do consumidor artigo 39 e 18 e as exigências de emissão de IRT passa a ter responsabilidade de definir quer dizer não vou falar vida útil não preciso escrever um projeto uma vida útil mas muitos casos o próprio o próprio contratante pede para definir vida útil de projeto mais uma para o Granato a certificação do IBI é filiada ao Inmetro não o IBI não é filiada ao Inmetro ela tem um programa de qualidade que ela instituiu para por exemplo mantas asfálticas agamostas poliméricas então os fabricantes podem fazer um contrato com o IBI e ela vai sofrer uma fiscalização através de uma entidade regulamentada pelo Inmetro essa aí é regulamentada eu não lembro o nome da Ibelk que faz a fiscalização então ela vai no mercado pega o produto daquele fabricante faz os ensaios e essa e recebe uma certificação de que o produto está conforme então o IBI não tem mas o IBI é o que tem ok Deluca tem uma relacionada que você falou aqui bom dia todos esses cursos de graduação e pós-graduação ofertados pelo IDD já estão cadastrados no CREA ligados ao sistema com o CREA todos estão conforme a informação do Deluca todos já estão cadastrados ok no caso de obras de saneamento há algum produto mais recomendado além das mantas sim em obras de saneamento não necessariamente você vai usar uma manta asfáltica você pode usar na cobertura do reservatório antigamente até se usava nas empregações internas do reservatório mas existem outros materiais melhores agora se eu vou pensar numa estação de tratamento de esgoto depende se é esgoto aeróbio ou anaeróbio eu tenho sistemas de impermezações totalmente diferentes desde um teto de um reservatório de um edifício você tem ataque de cloro no teto então o cobrimento de armadura já segundo a NBR 118 deveria ser 45 milímetros isso não quer dizer que não seja feito eu conheço vários prédios que a cobertura o cobrimento de armadura não é 45 milímetros que é o que a norma pede em lajes vigas e pelar 50 milímetros de cobrimento eu cansei de ver reservatório que não atende isso você é obrigado a fazer uma impermezação do teto reservatório com uma impermezação barreira de vapor que normalmente a gente pode usar uma resina epóxi ou um poluretano e abaixo da linha d'água a gente pode usar uma gamassa polimérica por exemplo que não é eficiente porque ela é aberta para difusão de vapor para o teto de reservatório se eu vou para uma estação de tratamento de esgoto aeróbico eu posso usar um epóxi se eu vou para um anaeróbico eu tenho ataque de ácido fúrico biogênico então acima da linha d'água eu tenho que usar produtos muito mais sofisticados existe epóxi fenólico existem outros materiais novolar que são mais eficientes para esse tipo de aplicação se é um exasor de tratamento de água eu tenho no decantador sulfato de alumínio então eu tenho que usar um produto impermezante que resista ao sulfato de alumínio e assim por diante isto é para cada situação eu vou usar um produto e a manta asfáltica hoje em dia é ensaneamento básico na grande maioria das obras que eu conheço é só na laje cobertura do reservatório ótimo os construtores não deveriam fazer ensaios de aceitação dos produtos de impermeabilização assim como os concretos e argamassas eu concordo existem várias obras que se implantam um sistema de qualidade que quando o produto impermezante chega na obra retirado uma amostra e vai para ensaio mas não existe uma obrigatoriedade por parte de norma vamos supor a gente ter uma norma de concreto então uma norma de concreto prepara a execução e controle de qualidade de concreto que é a 12 mil eu não lembro de cabeça é tanta norma que eu não lembro mas é 12 mil ela vai pedrada então ela obriga você retirar a cópia de prova e fazer ensaio mas não tem nenhuma norma de impermeabilização que obrigue a fazer a retirada de amostra mas conheço várias obras que o contrato já prevê então o material chega na obra tira-se a amostra manda para o laboratório o laboratório aprovando o uso daquele produto isto é está atendendo os requisitos da norma daquele produto aí é liberado para ser aplicado na obra mas não é obrigatoriedade por norma ou obrigatoriedade legal isso não existe no caso da impermeabilização como ainda não tem uma obrigatoriedade do projeto de impermeabilização sendo um projeto complementar técnicos de edificação ou tecnólogos podem fazer esse projeto por exemplo bom aí eu pergunto pode emitir a RT ou não se não pode emitir a RT existe hoje é aquele negócio que eu te falo a NBR 15 575 nome de desempenho pede projeto então é uma imposição da norma fazer um projeto de impermeabilização se é uma imposição da norma NBR 15 575 você tem que fazer um projeto de impermeabilização e aí você tem a norma de seleção e projeto de impermeabilização que é a 9575 aí você tem que fazer e emitir uma ART ou uma RRT então aí um tecnólogo não pode já que ele não pode emitir uma ART ou uma RRT fica então para o engenheiro ou para o arquiteto assinar essa ART ou RRT vamos lá mais uma como estão as fiscalizações quanto aos projetos de impermeabilização na falta dele quem é responsabilizado bom a fiscalização do projeto de impermeabilização ela acontece quando o mesmo existe quando o mesmo é identificado no empreendimento não não é um item obrigatório para que você tenha numa edificação até porque eu posso ter uma edificação com um telhado então não existe ali uma impermeabilização uma casa-terre às vezes a pessoa não vai fazer às vezes faz um básico do básico numa alvenaria de um banheiro e em alguns casos nem fazem coloca só o revestimento mesmo e conta com a ajuda de Deus para que não vaze mas então fica difícil de colocar isso hoje ainda não é instituído como obrigatório em todas as edificações que tenha esse projeto mas sempre que identificado o projeto na edificação é exigido a ART dele tá mais alguma olha todo mundo falando muito bem de você Granato vários elogios ao Granato sensacional palestra do engenheiro Granato brilhante profissional de fato é muito boa palestra o conteúdo das palestras foi muito enriquecedor parabéns pessoal alguém aqui faz alguma coisa Anderson pode dá pra ouvir ah microfone por causa da microfone por causa do manda o papel que eu faço a leitura aqui ah tá sem na verdade Gabriel um cliente mesmo procurou há pouco tempo justamente em relação até a questão de projeto de impermeabilização né que existe alguns profissionais que estão copiando projetos de outros profissionais né entra com a denúncia no conselho e qual que seria realmente o procedimento né porque eles já perceberam que tem alguns profissionais que estão replicando o projeto dele às vezes usando até o selo dele mascar alguma coisa né e esse cliente me procurou né me sugerindo o que que ele deveria fazer né então uma pergunta que eu gostaria de colocar se já existe no conselho alguma coisa desse tipo de denúncia sobre projetos que foram copiados né e se já existe alguma coisa da ética alguma coisa desse tipo em relação desse ponto de vista porque você tem um projeto propriamente não de impermeabilização mas de outro profissional esse cara copia na íntegra o projeto dele você já tem algum tipo de atuação alguma coisa desse tipo obrigado perfeito obrigado bom isso todo o projeto o profissional que elabora ele tem o direito autoral sobre o projeto então a cópia desse projeto é caracterizado plágio que é crime e falta ética então quem se sentir prejudicado em relação a isso e tiver um caso de algum projeto plagiado ele pode sim fazer a denúncia no CREA ele tem que seguir obviamente os preceitos legais apresentar toda a documentação que comprove fazer uma denúncia formal assinada identificada e com comprovação dos fatos para que o CREA possa fazer a análise já houve casos de plágio passar pela nossa Câmara sim já passou inclusive teve em plenário também passou pela ética isso é isso é uma falta falta ética então é passível de penalidade sim tá esclarecido por nada mais alguém pessoal não tendo mais ninguém eu agradeço imensamente ao nosso palestrante José Eduardo Granato a palestra dele foi extremamente enriquecedora ele que se deslocou lá de São Paulo para poder nos agraciar com seus conhecimentos então Granato muito obrigado agradeço todos vocês que estiveram aqui nessa manhã quem participou no online também chegou um momento ali que eu acompanhei nós estávamos na casa de 480 pessoas participando no online fora os que estavam aqui que eu tinha contado estava na faixa de 70 e poucos então um número representativo de participantes tá agradeço mesmo agradeço ao CREA Minas por toda a estrutura por ter disponibilizado a nossa participação aqui e para o CREA direciono as palavras ao nome da nossa diretora administrativa que está aqui hoje Maria Angélica que é conselheira na nossa Câmara de Civil obrigado e na parte da tarde teremos mais uma mais uma rodada de palestras espero que todos estejam aqui também hoje e amanhã também o dia todo Luiz pega pra mim por favor é isso aí então pessoal muito obrigado só um minuto é pegar por baixo só um agradecimento Granato pega por baixo queria dizer em nome da Ana Paula agradecer a ela que é a proprietária do Café Maricota que está aqui dentro também pra você Ana obrigado pela contribuição isso é somente uma lembrança nossa pra você em agradecimento da sua participação obrigado então obrigado a todos maravilha então uma homenagem aí do CREA Minas ao engenheiro José Eduardo Granato a gente agradece a ele ao Gabriel Nogueira pela palestra pelas palestras a todos e a todas que estão aqui até agora contamos com o retorno de todos e de todas as 14 horas pra gente retomar nossa programação né Gabriel e você também que está nos acompanhando online nosso muito obrigado e as 14 a gente retoma com o tema a palestra vai ser tecnologia da impermeabilização e aplicação de sistemas vai ser proferida pelo gerente técnico da Suprema Brasil o engenheiro civil Anderson Oliveira até lá pessoal bom almoço pra todo mundo tá bom o é o o Obrigado.